Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais santa do que a minha, do que a sua, não é, Lênis? É, hoje bem mais, né? Porque hoje? Porque hoje, hoje? O que você fez hoje, Lênis? Não, não, é porque hoje o convidado é... Ah, tá, achei que hoje você tinha pecado pesado, assim. Não, não, por exemplo, ontem tinha vários pecadores aqui, aí eu tava... É, ontem sim, mas você, de boa. De boa, de boa. Bebeu? Não, não, não tô bebendo mais. Mentiu? Não sei, aí eu já não sei. O Paquito, você cometeu algum pecado há 10 minutos atrás? Acho que é mais fácil perguntar quais eu não cometi. Exato. Paquito é um cara que... Eu acho que a gente não... Ele não tem mais salvação, pastor. Não tem. Da última vez que nós viemos aqui, ele deu uma balançada. Deu uma balançada. Até o final do ano, quem sabe, recuperaremos essa alma aí, hein? É um desafio, né? É. É um desafio. E amanhã temos o especial. É amanhã? É amanhã. Olha só, pastor. Por um, você escapou do 666. Eu não tinha pensado nisso, né? Amanhã o papo é exorcismo, hein? A gente vai dar uma limpada no ambiente, né? Amanhã a gente limpa o ambiente, amanhã é sobre exorcismo, né? Com o Padre Jader, é isso? Exatamente. Ah, legal. Mas bem-vindo de volta. Antes, ô Lenin, o pessoal vai poder participar aí com perguntas, certo? Sim, sim. Já tá fixado no chat as regras, tá bom? Você pode participar com pergunta, com comentário. Lembrando que a gente vai ler sempre as 5 melhores perguntas. Se der, a gente lê mais. Mas a regra é essa. 5 melhores perguntas. E aí eu peço pra você se inscrever no canal, torne-se membro e dê like nesse vídeo, que o seu like é muito importante pra gente. Dá like agora, porque a gente vai falar hoje sobre o que? Sobre controle, sobre futurismo, né? O que vai acontecer daqui pra frente, sobre eleição, sobre o que tá acontecendo no mundo e principalmente no Brasil. Então, prazer em ter você de volta aqui, hoje tá acompanhado, né? Olha só, já virou sócio aqui do... Não, o pessoal sabe que eu venho aqui, o pessoal é fã, né? O cara é uma celebridade, então eu trouxe meu amigo. E é uma celebridade? Não, ele é uma celebridade, né? Pô, Lamartine, obrigado mesmo, cara. Os papos aqui foram muito legais, as duas vezes. A última foi aquele especial sobre o Apocalipse e pô, deu o que ele falar, né? A gente vai falar um pouco sobre isso também, né? Ah, vamos, porque o mundo tá vivendo, né? Nós estamos vivendo tempos difíceis. E quero dizer que é um prazer estar de volta aqui, porque além de ser muito legal estar aqui com vocês, os temas sempre são muito bons. É, então, e a gente tava falando antes de começar o papo aqui sobre controle, né? A palavra é controle. O mundo tá caminhando pra quem... pra uma disputa de controle. Antigamente, era territorial, uma expansão territorial. Parece que o mundo já não é mais pra isso, né? Eles querem ter o controle sobre a mente e o coração das pessoas. E pelo que você tava falando também, DNA envolvido, um monte de coisa. O que que tá rolando? Bom, eu queria começar a falar que você conhece, né? O Yuval Harari, que é um historiador israelense, que escreveu alguns livros muito famosos. E dois deles, né? O Homo Deus, Sapiens e o Homo Deus. Sapiens é daqui pra trás, né? Exato. E o Homo Deus é como vai ser o ser humano daqui pra frente. Como vai ser o ser humano que vai ser, vamos dizer assim, melhorado por conta da introdução de chips e de alguns dispositivos eletrônicos que vão torná-lo uma pessoa apta até pra competir com inteligência artificial e tudo mais. Assim, a visão dele é muito interessante, porque ele fala que as visões de mundo que dominaram o século XX, principalmente, 19, 20, eram basicamente a visão comunista, né? Socialista e a visão que ele chama de liberal ou capitalista, que é a visão que a maior parte do tempo no mundo ocidental nos dominou e dominou, vamos dizer assim, o imaginário do ser humano que vive aqui no mundo ocidental. Ele dizia o seguinte, que essa coisa de livre-arbítrio, o que são os princípios, vamos dizer, do liberalismo que a sociedade ocidental defendia? Liberdade, direito de ir e vir, livre-arbítrio, não é? O direito, por exemplo, de eu defender o meu patrimônio, a minha família. Aliás, só interrompendo um pouco, o pessoal tem perguntado antes, eu tava vendo o chat antes de começar aqui a live, a gente vai ter um convidado especial hoje, muito esperado, né? É, exatamente. Exatamente, então aguardem aí que vai aparecer, vai ter uma surpresa aqui, né? Vai ter um convidado que vocês não esperam aí, o pessoal aqui do chat tá perguntando. Então, e esse imaginário, né, do mundo ocidental, sociedade capitalista, que defendia, né, com unhas e dentes, a liberdade, o direito de ir e vir, a liberdade econômica, o direito de produzir, de enriquecer, né? Isso tudo e, sobretudo, o livre-arbítrio, o Harari disse que isso tudo é ultrapassado. Ele disse que o ser humano não tem livre-arbítrio. Nunca teve ou daqui pra frente a gente não vai ter? Nunca teve. Ah, é? É, ele acredita o seguinte, que todo ser humano, ele é, vamos dizer assim, resultado de processos elétrico-químicos. Isso eu sempre pensei nisso, né? O quanto a gente tá no controle e o quanto a gente é programado geneticamente pra fazer o que a gente faz. Ele defende isso. Ele diz que, por exemplo, ele usa uma ilustração, ele diz que o indivíduo que pega uma faca e num rompante ele sai e esfaqueia o seu vizinho, não é que ele é um ser humano mau, não é que ele maquinou aquilo, é que existem processos, e alguns desses processos são distúrbios, né? São verdadeiras patologias que fazem com que o indivíduo faça uma loucura. E é óbvio que a gente, biblicamente, vai discordar disso, mas a algum ponto tem algumas coisas que a gente tem que analisar e reconhecer. Por exemplo, eu sempre lutei com peso. Quando eu era mais jovem, eu tomei alguns remédios que na época eram aquelas fórmulas, né? Sei, sei. Eram fetaminas. Eu, quando eu tomava aquilo, eu ficava maluco. É mesmo? Não, afetava. Ficava nervoso, às vezes eu tava pregando, eu falava coisas assim que eu jamais falaria. E que nem pensava. E eu me lembro que uma vez uma ovelha falou, é, o pastor Lamartine tá com a língua solta, né? Não sei o que lá. E uma ovelha minha que é bioquímica, ela falou, não, ele tá debaixo de anfetamina. Aí, eu era jovem, não entendia, né? O médico que receitava. Eu percebi que eu não podia tomar aquilo, porque aquilo mexia comigo. E hoje, por exemplo, que pessoas que enfrentam distúrbios como depressão, bipolaridade, toques, os remédios que eles tomam acabam interferindo nas decisões, no comportamento. Então, o que o Harari disse é que o ser humano, ele não é livre completamente. Totalmente. Aí, tudo bem. Eu concordo, é. E aí, o que ele propõe? Ele fala que essa liberdade que havia antes, ela é questionável. Porque se houvesse alguma forma de você introduzir no indivíduo algum dispositivo para ajudá-lo a não tomar essas decisões. Ah, o ímpeto. Tô com fome, eu tô morrendo de fome, eu sou capaz de matar. Minha vida tá em perigo, eu acho, eu tenho um surto, que eu acho que a minha vida tá em perigo. Se tivesse algum chip, alguma coisa implantada que pudesse controlar esse ímpeto... Então, e o que ele diz? Mas aí, é o contrário. Aí, é perigoso ter um controle maior, né? Então, é isso que eu tô dizendo. Eu vou escrever um livro chamado A Era do Controle. Tá. Por quê? Que pode ser, inclusive, o nome dessa live, hein? Coloque aí, A Era do Controle. Pode ser, porque isso é o que vai acontecer e já está acontecendo. Já. As redes sociais, a gente tá sendo controlado. Streaming, eu me sinto controlado. Quando a gente abre a Netflix pra mim, é diferente pra você. Ela tá me mostrando uma coisa. Eu acabo não pesquisando uma coisa que eu iria assistir. Eu acabo indo pela sugestão dela, por exemplo. Você já não tem mais livre-arbítrio. É. E você já percebeu o quão mal isso faz pra uma sociedade? Claro. Deixa a gente dentro de bolhas, né? Isso. Hoje, cada vez mais, você fica dentro de uma bolha. Isso emburrece as pessoas. Porque você não vê o contraditório. Exato. Você não tem contato com o diferente. Porque a própria plataforma vai te indicar todo tipo de filme que você gosta. Dopamina, né? É. Gostou disso? Toma mais disso. Isso. Toma mais disso. Um ratinho, né? É, exatamente. Um ratinho, né? Um ratinho. Ah, você gostou disso? Estão chamados ratinhos biônicos, né? E do outro lado, as pessoas estão começando a ficar sensíveis. Qualquer coisa que afeta... Ah, eu fui ofendido. Gente, antigamente a gente era exposto a um programa que a gente não gostava, a falas que a gente não gostava. Pessoas que a gente não gostava, a gente simplesmente desligava a televisão. Não, e você tinha escolha. Você tinha escolha. Tem escolha ainda. Você podia virar o canal, né? Hoje, a maioria das pessoas, ela, por exemplo, entra nas plataformas, nos streamings aí como o Netflix. Isso. Fica sugerindo, a minha filha até dá muita risada, porque eu e a mulher, eu e minha esposa estamos assistindo muita série coreanas. Putz, são boas, são boas. Mas você não assiste em coreano não, né? Não. Com legenda. Algumas com legenda, óbvio. Eu coloco dublado, porque senão eu... Não, mas alguns não tem. Ah, não tem? Não tem, então eu já estou até aprendendo algumas palavras. Então eu começo a ficar viajando no que eles estão falando. Se me dá. Se me dá é obrigado. Exato. Tem uma, como é que é a outra? Agora sou. Agora sou é entendi. Eu já estou ficando... Exato. Daqui a pouco eu vou falar coreano. Mas por que eu estou falando isso? Nós fomos para os Estados Unidos e lá a gente entrou no Netflix da Erika, minha filha. E é diferente lá? Não, era o Netflix dela, só que eu não lembrei a minha senha. Tá. Mas o catálogo lá sabe que é diferente, né? Sabe. Tem uma série de filmes que não tem aqui. Não tem aqui, é. Mas a Erika falou, pai, você poluiu a minha... Ah, você entrou no... No dela, no perfil dela. É minha mulher também, cara. Ela falou, agora eu vou ligar lá. Fica me sugerindo... Fica me sugerindo... E a mulher assiste aquele Grey's Anatomy, cara. Putz. Tá na 25ª temporada, já morreu todo mundo. Trocaram os atores já, não sei o quê. Não é? Você assiste? Não. A minha mãe, ela fica vendo coisa de meditação no YouTube e na minha conta. Aí eu vou entrar, tem um monte de coisa de meditação, cara. Ele não... O cara, o algoritmo dele fala, esse cara é louco. Tá assistindo o Schwarzenegger e depois Grey's Anatomy. Não tem o menor lógico o negócio aqui. Então, mas você vê como gradativamente você vai perdendo o livre-arbítrio. Exato. Porque... E o Harari fala isso. Ele fala que o homem nunca foi livre porque primeiro ele tinha dentro de si uma série de processos eletroquímicos que garantiam ou que determinavam as decisões, as escolhas, até as escolhas, por exemplo, do parceiro. Exato. Tem o lance do cheiro, né? Tem o cheiro, da osferomônio, da osferomônio, né? Você acha que você está escolhendo uma pessoa, mas na verdade não é... Ela está te escolhendo, né? É. Exatamente. A natureza está... E o que ele fala é o seguinte, que hoje as pessoas que comandam, né? Não só os intelectuais, mas os homens poderosos que têm dinheiro, eles não querem mais saber aquilo que está fora de você. Ele diz assim, olha, no passado... O que está fora de mim? Por exemplo, no passado o homem sabia construir uma barragem para controlar o fluxo da água. Mas ele não sabia como controlar o cérebro. O homem sabia, por exemplo, fazer um inseticida para um pernilongo. Sim. Mas ele não conseguia matar os pensamentos que eram como pernilongos na cabeça das pessoas. Então ele diz que o que está acontecendo hoje, nós estamos on the verge, né? Como se fala em inglês, assim, no limite, vamos dizer assim, de uma era que está passando e numa era que está se iniciando. É, o Harari chama de super-humanos. Como ele chama? Ele tem um nome que ele coloca, né? Sim, sim. Ele fala assim. A gente vai se transformar numa outra coisa, né? Numa outra coisa. Com próteses, com modificações genéticas. São boosts, né? São impulsionamentos e melhoramentos que vão acontecendo nos seres humanos. Já estão acontecendo, né? E que, por um lado, vai ajudar esses excessos que estão dentro da pessoa a serem controlados. E já existem coisas que são positivas, mas qual o perigo disso, Vilela? O perigo é que se você dá acesso para um dispositivo que vai entrar na tua vida, que vai ter acesso na internet, quem é que vai controlar o que esses dispositivos vão fazer na tua vida? Então, nós vamos ter um futuro de uma era de controle, onde o ser humano vai ser altamente monitorado, altamente manipulado. Hoje ainda é de fora, né? Agora, imagina que eu estiver dentro de você. É porque sempre é com uma desculpa ou com um motivo bom para mais controle. Ah, toma aqui uma rede social, não precisa pagar nada. É. Como assim não pagar? A gente está pagando com nossos dados. Quando você entra no Instagram, aqui mesmo no YouTube e tal, a galera sabe de onde você logou, que computador é, quanto tempo você ficou, quais vídeos você gostou. Ele já te traz o perfil. Fora a multidão que vem junto, né? Exato. E aí você entra no Instagram, no Waze. Ou seja, sua vida está toda mapeada já. E essa inteligência artificial, ela te mapeia e começa a sugerir baseado nisso. Quantas vezes aconteceu da gente falar aqui, pô, preciso comprar um sofá, né? E aí daqui a pouco começa a aparecer de sofá. Eu pagando de sofá. A gente fala no que diz respeito ao futuro governo do anticristo, que vai ser um governo controlador do mundo inteiro. Então nós estamos nesse processo em que cada vez mais o ser humano vai perdendo a sua liberdade. E ele fala claramente que esse conceito de liberdade é um conceito ultrapassado. A gente está abrindo mão da liberdade cada vez mais e de livre e espontânea vontade. Cada vez mais. Com o dinheiro, está sendo tudo virtual, né? A gente não carrega mais. Antes o pessoal guardava em casa. Agora ele é todo rastreável. Com dinheiro, antigamente os judeus que eram perseguidos durante sexo, o cara pegava sua malinha com dinheiro. Com joias e embora ele começava a vida. Agora no virtual, você tem e não tem. Porque se alguém quiser te cancelar... É, algum dia, como aconteceu com a guerra, na guerra, foram lá e desligaram as torneiras. Falaram, agora você não pode mais fazer transação e é assim que pode acontecer com a gente. Então assim, quando você olha... Porque o princípio do engano é ele sempre te oferecer alguma coisa extraordinária. Eu pesquisei muito sobre isso, fiz alguns cursos na Universidade de Singularidade. Chama-se Singularity University nos Estados Unidos. Fiz uma... Que é da NASA, não é? Não, é uma... Na verdade, é um grupo de cientistas que estudam os avanços de tecnologia. É uma universidade livre. Mas não tem nada da NASA? A NASA tem uma parceria com eles porque eles sempre estão dando cursos na NASA. É porque o... Mas não é lugar nada. O Murilo Gana esteve aqui e ele participou desse Singularity também. Então, eu fiz alguns cursos. Eu fiquei encantado. Quando eu escrevi meu livro Apocalipse, a maior profecia do mundo, né? Apocalipse é a maior profecia do mundo. Eu pesquisei todos os benefícios que já estão acontecendo hoje. E os maiores são na área médica. Por exemplo? Por exemplo, a depressão você sabe que é o mal do século. É. Depois de ataque cardíaco, a depressão é o que mais mata hoje. Mais do que câncer. Tá assim já? Tá desse jeito. Hoje você tem sociedades inteiras tomando antidepressivos e outros remédios voltados para lidar com as patologias da mente. Então, o que que acontece? Eu pesquisei, na época, um tratamento que é feito com eletrodos da mente, com ímã. Literalmente ímã. Coloca um dispositivo no peito, dentro do peito, subcutaneamente. E o indivíduo recebe algumas sessões eletromagnéticas para acabar com a depressão. Eu tinha uma ovelha, um amigo muito querido, que lutou muitos anos com depressão. E ele tomava todos os antidepressivos convencionais e tal. Eram paliativos, mas não curavam. Ele leu no meu livro a respeito disso. Ele falou, eu quero experimentar. O que que você acha? Eu falei, olha, eu coloquei como uma forma que pode ser negativa, mas nas pesquisas que eu fiz, eu verifiquei que de fato cura. É mesmo? É. Os artigos que eu lia, inclusive, estavam lá os links, falavam que muita gente obtinha cura. Só o que que tinha como efeito colateral? Eles começavam a ter questionamentos sobre as convicções mais absolutas, como fé, existência de Deus. Nossa. É. O artigo dizia isso. Seria o efeito colateral. O efeito colateral. Ele falou, mas você acha que eu poderia fazer? Porque eu não aguento. Eu falei, faz. E ele fez. Aqui em São Paulo tinha, tem um médico que tem de ponta, que trabalha com isso. E você acredita que ele foi curado? O quê? Completamente. Pô, eu vou tentar com meu pai. Meu pai tá com um problema pesado, assim, de depressão. Completamente. Eletrodos. É, eram tipo eletrodos na mente, aqui no cérebro. E eram sinais, né, eletromagnéticos. Eram imãs. Ele mudou a opinião sobre alguma coisa muito básica dele? Não, até porque eu o discipulava, tava sempre conversando. O que que ele falou pra mim? Os pensamentos que me feriam, eu deixei de ter. É, porque a depressão ou a ansiedade e tal, ela vem desses pensamentos intrusivos e repetitivos, né? Você quer pensar em coisa boa e vem em coisa ruim. Eu já passei por algo parecido. Então, aí que tá. O que vem primeiro? Vem a química ou vem o pensamento? Exato. Eu, pessoalmente, acredito que tem uma origem espiritual, mas que tem um espelhamento do mundo espiritual no mundo fisiológico. Ou seja, a pessoa que passa por essas patologias ou depressão ou toque, que são esses pensamentos obsessivos compulsivos que se repetem, eles têm, de fato, um distúrbio químico no cérebro. E aí, você trava... A falta... No caso da depressão, é a ausência dos neurotransmissores. Tanto é que, por exemplo, o que que são os remédios, por exemplo, da depressão? São o que eles chamam de os inibidores, né? De recaptação de serotonina. Como é que funciona? Você tem, por exemplo, os neurônios, né? Que são as células do cérebro. Entre um neurônio e o outro, você tem as chamadas fendas cináticas, porque eles não se tocam. Eles ficam muito pertinho um do outro e tem ali uma pequena fenda que é preenchida por esses neurotransmissores que facilitam, por exemplo, que o pensamento passe de um neurônio para o outro. Quando uma pessoa está num processo de depressão, profunda, por exemplo, a ausência desses neurotransmissores faz com que a velocidade de pensamento seja até 40 vezes mais lenta. Olha só. Então, a pessoa fica prostrada, ela não consegue levantar. Qualquer atitude que ela tem que tomar é um peso para ela. Então, uma pessoa dessa, ela não está com um problema de tristeza, ela está com um problema químico. Exato. E o que o inibidor de recaptação de serotonina faz? Porque a serotonina está lá no meio dos dois neurônios. O sinal elétrico que vai de um neurônio para o outro, ele não consegue ir porque está faltando o neurotransmissor. Quando você enche de neurotransmissor, você coloca ali neurotransmissor demais. Mas, aí o sinal volta, se ele tentar voltar, existe um bloqueio. Por isso que é um inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Ou seja, ele só não permite que volte para cá a recaptação daquela serotonina. Aí, a pessoa fica bem. Então, esse é um tratamento químico que hoje a ciência já descobriu, ajuda muito. Só que isso não é tudo. Porque existem problemas da alma, da psique. Então, são pensamentos ruins que podem ter muitas origens. Traumas, até o próprio, a melancolia da pessoa, o sistema, vamos dizer assim, cerebral da pessoa. Quer dizer, tem uma série de coisas que aí vem a terapia dos psicólogos ou dos pastores e tal. No caso desse meu amigo, não tinha remédio que resolvesse o problema dele. Porque os pensamentos continuavam. Terapia? Nada. Eu orava com ele. Quando eu conversava com ele, ele ficava melhor. Eu saí de lá, ele estava mais alegre. Depois, uma semana depois, ele me ligava e falava, não estou conseguindo, não estou aguentando. Quando ele falou para mim, eu falei, olha, experimenta. Vai ver. Mas, presta atenção se isso não vai começar a ter efeitos colaterais. E ele fez. E ele, literalmente, foi curado. Nunca mais teve. Eu conversava com ele, mas não tem mais nada. Eu até fiquei chocado. Ele falou, mais nada. Os pensamentos foram embora. Acabaram os pensamentos. Agora, veja, é uma intrusão. Você está começando a entender como é que funciona o cérebro. Entendeu? É o que o Harari fala. Antes, eu sabia, as pessoas sabiam como matar o pernilongo, mas não conseguiam matar o pernilongo dos pensamentos dentro. Então, o avanço da ciência vai permitir tanto que esses dispositivos transformem os sentimentos das pessoas e até mesmo as compulsões, os exageros, as atitudes trasloucadas. Agora, qual o perigo disso, cara? Porque todo pensamento são ondas eletromagnéticas. Por exemplo, você lembra do grande cientista, aquele que tinha um problema de esclerose múltipla? Como é que ele chamava? Stephen Hawking. Stephen Hawking. Ele tinha um dispositivo no cérebro dele que interpretava o pensamento dele. Ele dava comandos para a cadeira dele, para o computador dele, para escrever. Ele chegava a digitar alguma coisa? Não, no final era só o cérebro. Nossa. Então, ou seja, o computador já começou a identificar as ondas cerebrais dele e decodificavam em escrita no computador. Isso significa que no futuro, depois de uma análise, inteligência artificial, uma análise mais acurada, eles vão entender tudo o que você está pensando. Então, você já imaginou aqui você ter dentro de você um dispositivo que pode trazer uma série de benefícios, mas que pode afetar nas suas escolhas e decisões e pode também ler a sua mente? É. Então, ou seja, e o Harari, ele fala sobre isso. Esse conceito de liberdade acabou. Nossa, mas é muito interessante isso. Porque o homem nunca foi livre. É. Mas, vamos falar mais da parte espiritual afetando esses pensamentos intrusivos. A gente pode dizer que todas as vezes, algumas vezes ou a maioria das vezes é uma influência externa ou é uma influência da nossa cabeça, uma falta de alguma coisa. Não, eu acredito que sempre tem externa. Externa. Espiritual. É um demônio ou alguma coisa te soprando alguma coisa. Até para pensamentos que parecem que são seus. Porque, às vezes, você pensa em coisas que parece que não foi o que você pensou. Não sei se aconteceu com alguém aqui, você está na beira de um prédio e fala... Tem um negócio, você pula. Você fala, cara, como assim, pula. Nunca aconteceu isso com vocês? Não, eu já aconteceu comigo. Eu falei, meu, eu não pensei que eu quero pular. Você vai até para trás, assim. Não, eu, quando era recém-convertido, eu tive uma experiência, assim, muito forte na área de expulsão de demônios. Se eu chegasse num lugar, tivesse agora endemoniado, um lugar que ninguém... Por exemplo, eu tinha uma namorada em Ibitinga. Ibitinga é a cidade dos bordados e tal. E eu fui visitar uma fábrica de bordados. Três moças que estavam lá fazendo... Trabalhando? Caiu endemoniada. Sem você rezar nada? Nada. Eu entrei no lugar e os demônios começaram a falar comigo. Paquito, vem aqui um pouquinho. Rapidão. Vou testar uma parada aí. Fica aí um tempinho. Fica aí só um pouquinho. Não, já passou isso. Já passou. Então, valeu, obrigado. Que susto, cara. Eu queria... É bom saber. Você arriscau agora. Eu arrisquei ele. A gente tem que parar aqui e levar ele para o hospital aqui, né? Então, foi uma manifestação, assim, do poder de Deus? Porque... Mas por que que manifesta? Isso que eu não entendo. Era... O que Deus estava querendo me ensinar ali é que existia o mundo espiritual. Porque eu vim de um background, de um contexto muito racional. Fazia engenharia, era um cara altamente intelectualizado. Acreditava no que via, no que era concreto e é isso. E eu me converti por conta da cura de uma sobrinha. Mas eu ainda lutava muito com essas questões, sabe? De espiritualidade, do sobrenatural. Não acreditava muito nisso. E eu comecei a ter essas experiências. E aí, o que foi que resultou em mim, Vilela? Eu comecei a achar que eu era o cara. Ah. E eu comecei a falar... Demônio se apareceu, mete o pé na do traseiro. Não entendeu que era Deus, que era Jesus. Que era Deus que estava fazendo. E eu comecei a... Mas isso pode acontecer muito, né? Porque é um poder, né? Não, era impressionante. Eu entrava num lugar, manifestava. Mas conseguia expulsar? Não, expulsava na hora. Expulsava na hora. Um dia, eu estava em casa, me preparando para dormir. Eu comecei a ter pensamentos horríveis. Horríveis. É? Xingando a Deus. O quê? Eu pensava em Deus, ia fazer uma oração, via um monte de palavrões na minha cabeça. Uma coisa assim, que eu não conseguia me livrar. E vinha, eu sentia cheiro de enxofre no meu quarto. Eu fechava os olhos, eu via os demônios voando. Nossa. Era um ataque, né? Era um ataque. Só que eles falavam assim, ó. Você blasfemou contra o Espírito. Não tem mais chance. Um dia... Mas você chegou a blasfemar ou não? Não, era tudo aqui. Era tudo aqui. Mas eu pensava coisas horrorosas. E aí você sentia culpado? Sentia culpado. Eu falei, não, eu pequei contra o Espírito, não tem perdão. Aí eu comecei a ficar desesperado. Eu fiquei uma semana sem dormir. E eu ia trabalhar. E esse era o intuito mesmo, né? Era o intuito. Chegou um dia, Vilela, que a voz veio para mim e disse assim, disse assim, se joga, eu morava no décimo andar, se joga porque eu não vou te deixar, você vai ter alívio. Eu subi na janela, eu morava no décimo andar, segurei assim e estava pronto para pular. Na hora eu falei, Senhor, eu sei que eu nem mereço mais o céu, mas eu não vou tirar minha vida. Se o Senhor quer me matar, o Senhor pode fazer. Eu não vou fazer isso. E eu pulei para trás. E naquele dia eu fui deitar, sabe, com aquele sentimento de que realmente não tinha perdão para mim. E eu chorei muito, chorei muito. No dia seguinte, o meu irmão, que morava em Belo Horizonte, ele era engenheiro da Menjúnior, ele me ligou e falou, olha, essa madrugada Deus fez eu orar por você. E ele falou, olha, Deus me falou que Ele tem um lindo plano para a tua vida. Mas você tem que tomar muito cuidado, porque o poder não está em você. O poder está em Deus. Se você for enfrentar os demônios na força do teu braço, você vai ser derrotado. Quando ele foi falando aquilo, eu fui chorando, fui lavando a minha alma. E Lela, nunca mais eu tive aqueles pensamentos. Mas foi uma semana inteira. Então, eram pensamentos de fora. Mas, isso que eu não entendo, você já era um cara convertido, certo? Convertido. Era um novo convertido. Tinha uns 19 anos de idade. Quando isso entra na tua cabeça, você acha que é por causa do teu ego que te inflou, acabou abrindo brechas para isso entrar? Total. Ah, foi isso? Total. Satanás e os demônios, eles não têm poder para entrar na sua vida, a menos que você abra uma brecha. Sempre ele te tenta para que você abra a brecha. Quando você abre a brecha, ele entra. É tipo de uma armadura que eu tenho. Você está protegido. Se você tem Jesus, você tem o Espírito Santo e você está blindado. Brecha, aí eu começo a tirar umas partes da armadura. Você abre aquela área. Então, ele te tenta numa área. O que foi a tentação para mim? Foi uma tentação para eu me sentir maravilhoso. Começou poderoso. Começou o cara. E essa, se você pensar, foi uma das três tentações de Cristo. A primeira, que ele falou, transforma a pedra em pão, foi a tentação da carne. Satanás tenta na carne. Tenta com comida, tenta com sexo, coisas da carne. A segunda, ele levou no lugar alto, no pináculo do tempo e falou, olha, se joga daí. Porque está escrito que se você der a ordem, os anjos vão te sustentar. Essa foi a tentação da alma, da mente. Porque era como o diabo está dizendo, ah, eu não acredito que você é o filho de Deus. Prova para mim. Ou seja, Jesus estava sendo tentado a mostrar para ele, olha como eu sou bom, eu sou mesmo. Ou até ele mesmo duvidar de alguma coisa espiritual dele. Não acreditar daquilo que ele era, né? Porque no batismo, um pouquinho antes, Deus falou, olha, esse é o meu filho amado em quem me comprasa. Aí ele ouvi. Ele saiu do batismo, foi para o deserto onde ele foi tentado. Então a segunda foi na alma e a terceira foi no espírito. Satanás mostrou os reinos do mundo e falou, olha, eu te dou tudo isso aqui que você está vendo. Em todos os reinos do mundo, se você se prostrar em me adorar. A adoração é uma atividade espiritual. E Jesus diz, somente a Deus adorarás e a ninguém mais darás culto. Então, nesse caso, era uma questão espiritual, mas a luta estava acontecendo na minha mente para que eu me ensoberbecesse. Para eu achasse que eu era um cara. E Deus permitiu aquilo, Vilela, porque eu tinha que ficar humilde. Desde esse dia, toda vez que eu estou expulsando um demônio, eu estou vivendo um momento especial, eu sempre falo, Deus, o senhor está vendo, né? O senhor sabe que eu sei que eu não sou nada, que eu sou muito pequenininho. Mas eu acredito no teu poder. Então, eu creio que esses pensamentos que vêm de fora, Vilela, eles são espirituais. São do mundo espiritual. Só que eles têm um espelhamento no mundo físico e no mundo da psique, que é a mente. Ele pode bagunçar a tua química. Acontece muito comigo assim, eu não tenho motivo para estar triste e de repente eu fico triste como se fosse uma onda que batesse em mim. E eu fico tentando entender porque eu estou triste, sendo que eu não tenho motivo para estar triste. Fica vindo umas ideias, mas também tem aquilo lá. E aí eu começo a falar, peraí. Aí eu começo a elencar mentalmente todas as coisas boas que estão na minha vida e que estão acontecendo. E não faz sentido essas coisas ficarem invadindo a minha cabeça e me colocando para baixo. Mas isso é uma briga constante que eu tenho. De tempos em tempos eu tenho que falar, meu, por que está... Porque a Bíblia diz, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades das regiões celestiais. Ou seja, agora, para o Harari, isso não existe. Por quê? Porque ele acha que o homem é um bolo de carne. Ele é simplesmente um resultado da evolução. Ah, tá. Entendeu? E que ele tem neurônios, que ele tem uma série de, vamos dizer, capacitações, mas ele é meramente um ser físico. É, eu li outro também chamado Gênio Egoísta. Não sei se chegou a ler também aqui. Não, dele ou não? Não, não. Vê para mim qual que é o autor, por favor. Que é o lance do nosso único motivo de estar aqui na Terra e o único propósito, mesmo que a gente invente religiões e outras vontades, é passar nosso gênero para frente. Tudo é motivado... Essa visão é o evolucionista. Exatamente. O único motivo é eu ter uma chance de passar meu gênero para frente, que é o tal do gênero egoísta, né? Que a gente é egoísta nesse ponto. Achou? É... Richard Dawkins. Ah, Richard Dawkins é o papa, né? É o cara que mais defende o ateísmo. Exato, exato. Ele, inclusive, é o cara que defende, né? Que cristianismo é um... Ele escreveu também, né? God Delusion, né? A ilusão de... Como que é? Vê o outro... God Delusion é a loucura de Deus... Acho que não é isso. Não, não é. A tradução... Vê como ficou traduzido o outro livro deles, aí eu não li ainda. Deus é uma ilusão, Deus... É alguma coisa assim, né? É que eu li em inglês, né? Então... Achou? Estou procurando aqui. Espera um pouquinho. Ou seja, esses camaradas, eles acreditam que, na verdade, nós estamos na iminência de começar uma nova era. O Nietzsche... Olha que coisa, que maluquice, né? O Nietzsche era filho de pastor. É. Foi um cara que, durante seus primeiros anos... Achou? É o Deus, um delírio. É o delírio. É o delírio. A palavra que eu ia falar... Falei ilusão, né? Delírio. É delírio. Eu falei loucura, né? É. Que delusion é loucura. Esse livro, ele fala o quê? Ele fala que, na verdade, que Deus é uma invenção do homem. Que o homem... Que nós criamos Deus e não Deus criamos nós. Exatamente. Criou a nós. O Nietzsche, ele falou uma outra coisa. O Nietzsche, ele... Ele falou que, na verdade, Deus está morto e quem matou fomos nós. Foi a sociedade ocidental. E ele... Em que ponto? Ele tem uma parábola que é chamada do homem louco. Diz que chega um camarada no meio de uma praça e começa a gritar, Deus está morto, Deus está morto, Deus está morto, Deus está morto. E as pessoas olham para ele e falam, como assim? Ele fala, Deus está morto e nós o matamos. E aí, depois, ele vai para uma igreja e fala, vocês estão vendo? Isso aqui é tudo mausoléu, isso aqui está todo mundo morto. E aí, ele fala, nós matamos Deus. E a sociedade do século XX, ele morreu no ano de 1900. Um ano antes de virar o século XIX para o XX. Ele fala, a sociedade do século XX vai ser a sociedade mais sangrenta e mais destrutiva que existiu. Porque ele mesmo reconhece que quando você não crê num Deus que está acima de tudo, um Deus moral, quem pode te impedir de fazer o que você quer? Porque já que eu não tenho que dar conta para Deus, eu faço o que eu quero. Tudo é permitido, então. Eu posso matar, eu posso roubar. E o Nietzsche, quando ele fala sobre o Uberman, que é o Superman, o que ele diz? Assim como o homem de Neandertal evoluiu para o homens sapiens, o homens sapiens vai evoluir para o super-homem. E quem é o super-homem? O super-homem, segundo Nietzsche, é o cara que não tem mais nenhuma restrição moral, ética. Ele tem o drive dele na inveja. Ele diz que a inveja é o melhor sentimento que pode ouvir na vida de alguém. Por quê? Porque ela te capacita a fazer o que você quer. Sem nenhum receio, sem nenhum medo. Sabe quem lia esse livro? Quem tinha o Nietzsche na cabeceira? O Hitler. Por isso, ele matou todo mundo sem nenhuma culpa. E ele era um artista frustrado, né? Frustrado. Queria ser um pintor e era frustrado. Aí foi para Paris e saqueou o Lula. Primeiro ele lutou na guerra como um soldado. Verdade. A Alemanha perdeu a Primeira Guerra, né? Começou... E se aproveitou desse ressentimento, né? Teve que assinar o tratado lá de Versalhes, onde ali... Foi humilhante, né? Para a Alemanha e... Tinha que pagar, né? Para as nações vencedoras, que era a Inglaterra e França. E ele, então, culpou tanto a Europa quanto os judeus, que na cabeça dele eram os banqueiros da época. Verdade. Ele jogou a culpa. Ah, os caras são donos do dinheiro. São eles que fizeram a Alemanha ficar de joelhos. E aí, então, ele, com o poder de oratória que ele tinha... Ele era um anticristo, um deles, né? Endemoniado totalmente. Total, né? Porque ele tinha uma oratória espetacular e tal. Para fazer tantas pessoas seguirem ele... Tudo bem, o contexto era esse, de ressentimento, crise e tudo mais. Mas ele devia ser muito bom de oratória. A Alemanha estava destruída na fome, estavam todos ali desempregados. E aí ele falou, ó... Eu não vou pagar mais o Tratado de Versalhes. E ele começou a acreditar que ele poderia tirar os inimigos dele da frente sem nenhuma ética. Ele falou, eu vou criar um Estado de mil anos de paz mais debaixo do meu poder. Baseado nesse Uber... Uberman. É, o Nietzsche era... Uma raça ariana, né? Uma raça superior. Uma raça superior e que não tinha restrições éticas nem morais para ele conseguir o que ele queria. Os meios... Os fins justificavam os meios, né? Exatamente. Então você vê que o homem começa a evoluir para questionar a moral, a ética. Porque quando você tira Deus... Mas o Nietzsche não via isso como um ser humano mau? Ele chegou a ser contemporâneo do Hitler ou não? Ele viu? Não, não. Ele morreu em 1900. Ah, então ele não viu... Mas ele morreu endemoniado. É? Porque ele ficou na cama, ele ficava falando sozinho, citando versículos bíblicos. Nossa. E depois, algumas horas, ele gemia, ele gritava, ele chorava, depois voltava. Quer dizer, ele foi invadido por demônios. E ele, o Nietzsche, é o pai da pós-modernidade. Toda visão pós-moderna que diz, olha, não existe verdade absoluta. O século XX com o existencialismo, com a pós-modernidade, acabou com o princípio absoluto da verdade. Então, não existe mais verdade absoluta. A Bíblia não é mais a verdade. Ela pode ser verdade pra você, mas não é verdade pra mim. Entendi. Na hora que você... Relativizou. Na hora que você relativiza, não tem mais verdade. E hoje, nós estamos evoluindo pra uma coisa pior ainda. Que é o quê? Além de não existir verdade, agora você não tem direito nem mais ao seu próprio corpo. Exato. Porque agora, as autoridades vão começar a determinar, daqui a pouco, a gente vai ver. As pessoas, primeiro, de uma forma voluntária, colocando o chip dentro de si mesmo. Já tem países como a Suécia, a Itália, que estão fazendo isso. Mas, no futuro, eles vão dizer, olha, se você é uma pessoa perigosa pra sociedade, nós precisamos te controlar. E se esse controle é um dispositivo que vai melhorar o seu temperamento, opa, então, nós vamos fazer isso. E isso, qual é o perigo disso? Na minha opinião, isso é, de fato, a marca da besta. É o sistema da besta se preparando. Agora, quem é o Harari, o Yuval Harari? Ele é o braço direito do Klaus Schwab do Fórum Econômico Mundial, que tem essas mentalidades. O Klaus Schwab, ele falou, olha, nós não podemos perder essa janela de oportunidade. Em que o mundo inteiro percebeu o quanto uma doença pode matar tanta gente. E a gente tem que aproveitar isso pra fazer as mudanças necessárias pra que a humanidade evolua. Então, nós estamos evoluindo pra uma era de controle. É muito perigoso. É muito perigoso. E é engraçado porque com a internet a gente imaginou que seria o contrário, né? Uma liberdade maior e menos controle. Porque cada um tem o seu, a sua capacidade de entrar na internet, da sua opinião e tal. Mas parece que a gente tá caminhando é pra isso, pra... Ah, isso não seria, não seria um problema se não houvesse inteligência artificial. Porque é importante a gente perceber que essa revolução, a chamada quarta revolução, né? Porque a primeira, tem um escritor chamado Alvin Toffler, não sei se você já leu alguma coisa dele, ele é fantástico. Ele tem alguns livros bons, ele tem a terceira onda, ele tem a alteração de poder. Ele diz o seguinte, que a primeira onda da humanidade foi a onda agrícola. Então, as pessoas viviam na agricultura. É, as famílias grandes deixaram de ser coletoras e caçadoras pra serem agricultoras. A primeira revolução. Depois veio a revolução industrial. Que o homem sai do campo e vai pra cidade. Com as mudanças, vamos dizer assim, nas relações de trabalho, houve inclusive mudanças na família. Claro. Porque o cara saiu do campo, ele não dava pra morar com pai, vô, tio, galinha, papagaio. Ali nasceu a família nuclear, que é pai, mãe e filhos. Verdade. Porque o cara teve que ir pra cidade, o apartamento era menor, entende? Isso mudou, as relações de trabalho acabaram mudando as relações sociais. E ele disse que a terceira revolução é a revolução da tecnologia, que é a revolução do computador. Essa gente já passou. Já passou. Hoje nós estamos indo pra quarta revolução. Que é a revolução da biotecnologia e da inteligência artificial. Porque hoje essa revolução, ela além de permitir os avanços da eletrônica, da internet, ela vai interferir na vida das pessoas. Na biodiversidade, ou seja, eles vão colocar um chip dentro de você que vai analisar o teu DNA. Hoje você sabe que existe uma disciplina da ciência chamada de epigenética. Já ouviu falar? Não. A epigenética diz o seguinte, que o que você pensa pode interferir nos seus genes. Você sabia, por exemplo, que pessoas que têm depressão, elas têm grande chance de, por exemplo, passar para os filhos? Faz sentido isso. Então, a química do... Alcoólatras, tem mais possibilidade de ter filhos alcoólatras e assim vai. É como se você estivesse criando gatilhos para despertar alguns genes. Mas está imprimindo isso nos meus genes? Por exemplo, eu passo por uma depressão muito profunda. Isso altera os meus genes. Você sabe que a multiplicação das células tem a ver com os telômeros, né? Já ouviu falar de telômeros? Não, não. No cromossomo, na ponta do cromossomo, tem uns cabelinhos que chamam de telômeros. Esses telômeros, eles são responsáveis, por exemplo, pelo tanto que você vai viver. Quando eles vão se encurtando, a célula vai começando a ter defeitos. Depois dos 25 anos, as pessoas vão começando a ficar com... Na multiplicação da mitose, das células do corpo, começa com um defeitinho. E cada vez que vai ficando mais velho, as células vão ficando mais defeituosas. Até 25 anos, o jovem, ele multiplica perfeitamente. Quantos anos tem o Paquito? 21. Então, o Paquito, toda vez que ele faz a mitose, as células dele são exatamente iguais às outras. Fez mitose hoje? Com certeza. Fiz pra caralho. Por isso, por exemplo, que não tem ruga. Por isso que o cabelo não cai. Só uma coisa, tem um pastor aqui, tá? Perdão. Repete, por favor. Fiz pra caramba. Tá, obrigado. Ainda bem que eu tomei isso. É, ele nem escutou. Obrigado, obrigado, né? Mas, Paquito, segura a onda aí, tá bom? Perdão, perdão. Então, hoje, por exemplo, os cientistas, eles estão tentando descobrir uma substância que chama telomerase. Essa substância é que vai ser responsável pela multiplicação dos cromossomos e tudo. E com o tempo, se você descobrir a fórmula correta, você impede o envelhecimento das células. E aí, é o elixir da vida eterna. Só que nesses estudos, eles também descobriram que pessoas que passam por depressão profunda, por sentimentos na alma muito poderosos, isso afeta o gene. E essa disciplina é a epigenética. É a como a psique interfere no seu gênesis. Então, isso passa de um pai pra filho. E a Bíblia já falava sobre isso. Porque neurocientistas que vieram aqui, já alguns, falam isso, né? De quando você fica fazendo uma ligação da sinapses constante, tipo, você sempre fica triste, triste pra uma coisa, começa a ficar permanente aquilo e você vira uma pessoa mais triste do que você era. Você viria estruturas de neurônios na sua mente, que tem um lugar físico. Exato. E você, toda vez que acessar aquela memória, vai pra aquela área. E você não consegue escapar daquilo. Acontece isso com a droga, né? Com aquele prazer, você vai lá, fica permanente, fica muito mais difícil de você. O vício, ele se dá exatamente pelo prazer. Você acessa uma área do seu cérebro que produz dopamina. A dopamina traz o foco, o prazer, só que o teu cérebro para de produzir a dopamina. Ele vai esperar que você use a droga para produzir a dopamina. Aí você fica viciado. Exato. Então, vejam, hoje os cientistas, eles estão descobrindo como isso funciona. E aí eles dizem o seguinte, olha, do mesmo jeito que existem processos há milhares de anos que fazem com que o homem se torne escravo da sua química, se eu descubro como é que isso funciona, por que que eu não posso interferir? Só que o problema de um poder desse, Vilela, é quem que vai controlar isso? É. Exatamente. O camarada, ele tem, ele fabrica o chip. Esse chip tem uma interface com a internet. A internet pode mandar comandos, né, através da inteligência artificial, para que você, quando tiver um surto, ele vai imediatamente... Não, aí vai ter aquela coisa que nem tem na internet, nas redes sociais. É de graça o chip, que custa, sei lá, 100 mil reais, mas para você é de graça. Mas eles vão mandar umas publicidades, uns desejos que você, em vez de querer tomar água, talvez você queira tomar uma Coca-Cola. Entendeu? Porque isso daí vai estar... Ah, me deu vontade de tomar uma Coca-Cola agora. Não, e se interfere no que você pensa e até o que você crê, porque a Bíblia diz que quando o camarada recebeu o chip da besta, ou a marca da besta, ele vai perder a salvação. Por quê? Na minha opinião é porque ele não vai conseguir crer mais. Ele vai ter uma coisa impedindo dele ter essa fé aí. É. Vai interferir na capacidade dele de crer. Entendi. Não é uma coisa, não há possibilidade? É. Posso pegar uma balinha aqui? Claro, claro. E essa balinha aqui, eu venho já pensando nela. É. É engraçado que quando o Bolsonaro veio aqui, teve uma falha de segurança, hein? Podemos falar dessa falha de segurança? Foi, foi, exatamente. Eles experimentaram, fizeram a Fabi, nossa produtora, experimentar todas as comidas. Mas a balinha não. E esqueceram de analisar a jujuba. Se tivesse envenenado a jujuba, que não estava, vamos deixar isso bem claro. Ela vicia porque ela é boa mesmo. E ele comendo a jujuba aqui, eu fiquei pensando. Pô, eles esqueceram de... Foi a única coisa que não verificaram. Exato. Então, próxima vez aí vier o... Aliás, parabéns. A maior live do mundo, né? Exato. Você está maluco. Um milhão e oitocentas e uma mil pessoas. Eu vi. Foi incrível. Eu falei, meu Deus do céu. E foi rápido, né, Leni? Foi. Eu lembro que você levantou uma plaquinha de um milhão, acho que com 15 minutos de live. Alguma coisa assim. Você mal tinha pegado o presente útil. Onde é que eu olho aqui? Ô, galera. É essa aqui. Pô, vamos levantar essa live aí, gente. Exato. Pelo amor de Deus. O que ele tem que eu não tenho? Aliás, vamos fazer uma pausa? O que está acontecendo no Brasil agora? Como a gente pode avaliar o resultado da eleição, o sentimento da população, o que a gente pode esperar para os outros anos e essas manifestações, né? Olha, Vilela, eu fiquei triste. Fiquei triste, votei no Bolsonaro. Só que eu estou muito preocupado. Eu também. Eu estou com medo de uma guerra civil, de alguma coisa muito maior. Com medo de uma guerra civil. E mais do que isso, eu sou crente. Gente, a minha bandeira é Jesus. E a bandeira de Cristo é o quê? A paz. Ele falou, bem-aventurados os pacificadores. Ele falou, a César, o que é de César? Quando perguntaram... Lógico, lógico. Veja, o que eu penso? Nós vivemos num país democrático que nos dá o direito de escolher. Exato. Eu fiz a minha escolha. Mas eu tenho dentro da minha igreja pessoas que fizeram outra escolha. E eu tenho que respeitar, porque essa é a grande beleza da democracia, não é? Se uma pessoa defende a democracia, ela tem que dar o direito do outro pensar diferente. Agora, a minha maior preocupação é que isso vire uma guerra de Palmeiras e Corinthians, de Flamengo e Fluminense. E a igreja de Jesus perca o lugar de fala no que diz respeito ao amor. Porque Jesus não mandou eu ficar lutando pela direita ou por isso ou aquilo. Jesus mandou eu pregar o amor. Inclusive, alguns dos apóstolos não entendiam esse lado pacífico de Jesus. Não, é o Judas. Porque imaginavam que ele viria com espada. Não, não vamos deixar... Não teve? Cortou a orelha... Pedro cortou a orelha do mal. O Judas era um zelote que queria a revolução e tal. Ele traiu Jesus por causa disso. Agora, cara, se a gente ficar odiando, o Brasil foi dividido em meio a meio. Exato. Quase meio a meio. Cara, eu vou perder 50% da população que vai passar a me odiar porque não posso mais falar de Jesus para ele. Porque se eu começar a ter uma atitude raivosa e querer... Cara, eu vou perder 50% das pessoas para quem eu quero falar de Cristo. Mas isso é importante você falar que protesto ok, mas sem violência, né? Eu acho o seguinte... Tem milhões de maneiras de você protestar ou deixar sua opinião. É o meu receio. Eu tenho falado isso, falei na... Outro dia eu soltei um vídeo no meu Instagram dizendo, gente, agora é hora de pacificar. É. Não sei se... Agora é hora de pacificar. Eu não olhei o resultado da eleição de uma forma tão ruim. Pessoas falaram para mim, pastor, eu não tenho mais força para viver. Eu falei, gente... Nossa. Vocês perceberam. E é o contrário do que a Bíblia diz. Se você colocar toda a sua esperança em cima de homens... Somos mais do que miseráveis, né? A gente está perdido, não é em cima da... Mas vamos olhar do ponto de vista humano. Tá. Cara, nasceu a direita no Brasil. Nasceu o conservadonismo. Quando, em outra eleição, a igreja foi vista com uma força tão poderosa de influência. Foi a primeira vez. Primeira vez. Então, poxa, ele ganhou. Deixa ele governar. Vamos orar. Para que ele possa entender... A Bíblia diz que eu tenho que orar por todos os governantes. Eu vou orar por ele. E não torcer para dar errado também. Não, eu vou orar para que... Porque se der errado, nós vamos torcer errado. Não é, Lene? É a mesma coisa que você está no avião e fica torcendo contra o piloto. Exatamente. Tomara que esse piloto aí se ferre. Só porque ele é corintiano. Exatamente. Ô, eu sou corintiano, cara. E aí, se o avião cair, você está dentro dele, entendeu? A minha preocupação... É porque nós vamos dar conta para Cristo um dia. É. Porque nós temos que representá-lo. Se você pegar o sermão do monte, você vê que todas as orientações que ele dá são contrárias àquela orientação do mundo. Bem-aventurados ou felizes os que choram. E por quê? Porque serão consolados. Cara, como é que pode alguém ser feliz porque chora? Porque está chorando pelos seus pecados. Jesus veio para quebrar tudo, né? Jesus quebrou os paradigmas. Ele quebrou toda a expectativa, né? E eu esperava que ele fosse para o pau. Ou para o pau, que viesse com um discurso mais agressivo, de não pagar imposto, de ser contra tudo e não. E ele vem... Calma, gente. Calma. A gente vai conquistar o mundo por outro lado, né? E ele conquistou. É. Ele venceu o Império Romano? De que jeito? Eu acho que se ele viesse de uma forma violenta, não estaria até hoje. Como é que você enfrentava o Império Romano? É. Não dava. Não tem como. Mas com a mensagem dele... Foi muito inteligente. Além de tudo, foi inteligente. Foi o plano de Deus. Então, o que eu penso? Eu penso que nós estamos chegando no final dos tempos. A igreja tem milhões de pessoas para alcançar com a mensagem de Cristo e do amor. Então, agora, como é que você vai criar um sistema de cristãos odiando pessoas? Pessoas falando na internet, não, se o cara vota no PT, ele não pode ser crente. Onde está escrito isso? É. Então, eu penso assim, que isso tudo vai passar. Vai passar Bolsonaro, vai passar Lula, vai passar PT, vai passar... Como já passou, né? O Brasil, a gente tem... Tudo isso vai passar. Agora, o evangelho não vai passar. Tem monarquia. E estamos aqui, né? Então, assim, o que eu... Eu fiquei triste, é óbvio. Eu queria que o Bolsonaro ganhasse. Por quê? Porque ele defende os princípios que eu defendo, né? Do cristianismo e tal. Mas eu creio que Deus é Senhor. Deus é soberano. A Bíblia diz que Deus que constitui, Deus que destitui. Foi assim que Deus determinou. Então, agora nós temos que continuar fazendo a obra e avançando. E lembrando que você pode olhar para um copo e achar que ele está meio vazio ou meio cheio. Eu pensei, Deus, eu estou triste. Mas, por outro lado, olha que coisa maravilhosa. Nós conseguimos mobilizar o Brasil. Então, nós não somos fracos. Não somos aquele povo que não tinha condições de interferir nos destinos da nação. Nós temos um futuro. Eu imagino até que o Lula, se ele for esperto, e eu sei que ele é esperto politicamente, ele vai se aproximar dos evangélicos também. Porque senão, ele não consegue... É, e ele não vai reagir... Ele não vai reagir com revanchismo. Claro que não. Porque se ele fizer isso... Ele não consegue governar. É. É. Ele não vai ser burro nesse ponto, não. Agora, essa é uma guerra cultural que a gente está travando com o mundo. Não é no Brasil. É no mundo inteiro. É a mesma guerra no mundo inteiro. Porque é isso que a Bíblia diz. É o espírito do anticristo que está... Você acha que vai ter outros focos de guerra, além de Ucrânia e Rússia? Podem acontecer outros conflitos? Não. Eu acho que vai ter tantos... Muitos conflitos armados. Porque Jesus diz, ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Então, vai acontecer. Mas a guerra cultural que eu estou falando é uma guerra espiritual. É a guerra dessa evolução filosófica que vai cada vez mais fazendo com que a fé cristã seja vista como politicamente incorreta e as pessoas comecem a rejeitar cada vez mais tudo que Jesus falou. Agora, o que a Bíblia diz, Vilela, é que enquanto a igreja estiver na terra, ela vai resistir a esse espírito do anticristo. Mas qual é a nossa força de resistência? Não é no indo para o pau. É amando. Porque ninguém resiste ao amor. Quando você olha para uma pessoa... Olha, hoje eu estava... Sou palmeirense, né? Mas você sabe que... Ninguém é perfeito. Mas eu sou um pouquinho corintiano também. Como assim? É mesmo? Eu sou, porque eu tenho um neto que eu sou apaixonado. Aliás, dois, né? Que são corintianos e eu não consigo... Por exemplo, no Corinthians e Flamengo eu chorei quando... Quando perdeu... Quando perdeu, porque eu sabia que meu netinho estava chorando. E merecia, aquele lá merecia ganhar. Não, jogou muito mais, amassou o Flamengo e me perdoe os amigos flamenguistas aí, tá? Fagner, Fagner, um dia você vem aqui, eu vou te cobrar. Mas o Flamengo também é um timaço, mereceu também. Mas eu fiquei muito triste. Por que eu estou falando disso, né? O que eu estava falando mesmo? Falando que você é palmeirense... Então, eu sou palmeirense, meus netinhos são corintianos e tudo. Eu vi um vídeo do Hendrik. Hoje, hoje à tarde. Terminei o trabalho, estava esperando o Guto para me pegar. Entrei no YouTube, comecei a pesquisar, né? Porque o Hendrik agora é a coqueluche, né? E eu vi um vídeo da Gazeta falando quando ele tinha 11 anos. E o pai dele contando que um dia o menino chegou e falou assim, Olha, pai, eu estou com fome. E o pai falou, filho, eu não tenho nada na geladeira. E o menino com 11 anos falou, pai, eu vou ser jogador de futebol. E eu vou tirar a gente dessa vida. Meu Deus. Eu fiquei emocionado, sabe por quê? Porque ele tem um talento enorme e vai tirar. Mas existem milhões de pessoas no Brasil. Que não tem essa condição. Então, o que eu penso? Eu penso que nós que somos cristãos, a gente tem que chorar por essas pessoas. A gente tem que desejar um mundo melhor. Mas a gente tem que fazer da maneira correta. A gente tem que procurar fazer tudo da maneira correta. E qual é a maneira correta? É a maneira de Cristo. Então, o que eu oro? Eu oro para que eu acho legítimo que as pessoas se manifestem. Está todo mundo indignado. Eu acho que a gente vive numa democracia. Se a manifestação for pacífica. Se não tiver badeaneira. Não paralisar também. Não atrapalhar o... Não impedir o direito das pessoas irem e virem. Está atrapalhando o trabalhador. Agora, até quando? Gente, acabou. Não vai mudar. Entendeu? Vai passar a faixa. Vai começar quatro anos do Lula e do PT. Se nós não quisermos, vamos trabalhar. Para que daqui quatro anos a gente derrube de novo. Parece criança mimada. Falar, não gostei, não gostei. Tá, mas e aí? Foi o resultado. Você tem que aceitar. E se o outro lado tivesse feito isso, a gente ia chamar do quê? Ah, está vendo? Não são democratas. A gente não pode agigual. Então, o que eu penso é que quando eu vejo pastores desejando uma convulsão e que eu fico preocupado. Por quê? Porque eu fiz uma promessa para Deus. Falei, Deus, eu sei que eu tenho que me posicionar. Tem muita gente esperando que eu me posicione. Por isso eu me posicionei. Mas eu não posso esquecer que o meu principal motivo na Terra é falar do amor de Cristo. E é isso que eu faço. E é isso que eu faço. Agora, quando eu penso na questão da guerra cultural, que a gente citou aqui, ela está no mundo. É o espírito do anticristo que vem para trazer uma série de transformações e impor à sociedade isso. Hoje a gente ainda tem liberdade para não concordar. Daqui a um tempo não vai ter mais. Mas até lá nós vamos lutar. E quando chegar a hora, Deus vai tirar a sua igreja. Aí o mundo vai ficar à mercê mesmo do anticristo. Agora, o que eu acho incrível é que as coisas estão acontecendo muito mais rápido agora. Está muito mais rápido. Essa é a evolução da tecnologia, a inteligência artificial. Hoje, nós estamos na inteligência artificial tipo 1. Que é? Que é a inteligência artificial que é específica. Por exemplo, é o dispositivo no teu carro que quando você está andando, você vai sair da pista e ele te manda de volta. Isso tem no meu carro. É assustador, né? Não é? A primeira vez que eu vi isso... Ele faz curva sozinho já. Sozinho. Ele tem uma câmera grande aqui que lê as faixas, ele lê a velocidade, ele diminui quando... Ele lê a velocidade do carro da frente, do lado. Ele mantém a mesma distância, você define a distância, você define a velocidade e ele lê as placas de trânsito te avisando ao motor. Então, essa é a inteligência artificial nível 1. Por exemplo, você tem aqueles robozinhos que são aspirador de pó. Sim. Não tenho porque é o começo da dominação do mundo. Está rastreando sua casa. É isso aí. É, então. Não quero ter esse negócio na minha casa, não. Esse é o tipo 1. Depois você tem o tipo 2, que é aquele que o computador já começa a tomar decisões. Por exemplo, esses supercomputadores que jogam xadrez. Sim. Eles aprendem. Eles não fazem só o que foi programado. Eles aprendem ao jogar com o adversário. Os seus lances e qual que é a tua maneira de jogar. Exato. Isso é assustador, né? Assustador. Porque xadrez ganhou e depois tem o gol, que é um jogo muito mais complexo, não sei se você sabe. Tem o gol, que é um jogo muito mais complexo que o xadrez e o computador já ganhou também. Que é o número de possibilidades do gol é maior do que o número de estrelas que existem no universo. Para ter uma ideia da quantidade de possibilidades de jogadas que tem. E ele já ganhou do melhor jogador de gol também. Já pensou? Tem até um documentário, não sei se tiraram, tinha no Netflix sobre... E a inteligência artificial avançada é aquela inteligência artificial, por exemplo, dos filmes... Exterminador do futuro. Exterminador do futuro. Que a máquina vai ter inteligência própria e decisões próprias. Matrix, é. Matrix, aí já vai ser complicado, né? A gente pode estar vivendo uma simulação ou não existe essa prosperidade? A gente é gente mesmo? O que a gente está fazendo aqui é tipo... Uma Matrix, né? É um jogo, a gente está num... Não, eu creio que nós somos exatamente aquilo que Deus nos criou para ser. Porém, o cinema, na minha opinião, ele é o instrumento de propaganda desses caras que controlam o mundo. O cinema, os filmes? Hollywood. Porque eles anunciam coisas que 10, 20 anos depois a gente vê que já está acontecendo. Então, por exemplo, o que é o Matrix? Se você pegar o Neo, quem que é o Neo? É o Messias. Exato, é o Salvador. É o Salvador. Mas que Salvador é esse? É o anticristo. Ele, a função dele era acordar as pessoas que estavam nesse mundo virtual, que existia o mundo real. O mundo real, que aquela... Não, vou falar a verdade, desculpa pelo palavreado, mas eu ficaria puto, né, Oleni? Eu estava vivendo de boa, chega um cara e fala, não... E te acorda, né? É, acorda, eu estou no... Não, nem o cara lá que trai, né? É, eu falo... Ele fala, eu quero a pílula zoa. Fomei naquela gosma, com aquela roupa toda amassada, no meio de um vulcão. É. Que a única diversão é dançar aquela música lá, no calor... Como eu faria lá, que tinha... Não, não, eu quero a ilusão. Eu quero a pílula zoa. Quero a picanha, né? A picanha. O... O... O que era o... O cara... Não, o nome do cara que traiu lá, o Cypher. O Cypher. Cypher, né? Que vem de... Ó, e o cara lá... Agora, quando chega no final... Mas porque ele seria um anticristo, ele é o... Porque chega no final... O que que ele fala? Que todo esse mundo... Com as suas leis... Com os seus paradigmas... É a matrix. Que o verdadeiro mundo da liberdade é aquele que você pode fazer o que você quiser. E eu estou aqui pra te dizer como é que você vai ser livre desse mundo. Isso é uma crítica ao status quo de uma sociedade. É uma sociedade cristã. Entendi. Que pra eles é castrativa. Essa é a maneira como eu entendi. Por quê? Não tinha visto por esse lado, não. Olha, eu estou reavaliando agora. A palavra... Não, eu adorei o filme. Pra mim foi uma das melhores trilogias que aconteceram. Mas esse final... Mas tem uma visão da Matrix. Não sei se vocês já viram isso, Paquito e Lene. Que colocam o agente Smith como ele sendo escolhido, eu, o Salvador. E não o Neil. Porque, na verdade, quem se libertou foi ele, cara. Ele era um programa de computador e virou outra coisa, né? É o que a inteligência avançada é capaz de fazer. Que doido. Agora, o que eu penso? Que todas essas coisas que estão acontecendo... Por exemplo, outro dia eu assisti de novo o Gataca. Você assistiu o Gataca? Sim, sim, sim. Pra mim, na época, os melhores... Maravilhoso. Já assistiu esse filme? Maravilhoso. Assisti de novo agora. Estava na Fazenda... Pô, eu preciso assistir de novo, cara. Porque ele é antigo, mas ele é muito visionário. Muito. Onde as pessoas... Me corrija se eu estiver errado, porque faz tempo que eu assisti. Elas eram modificadas geneticamente pra não ter as doenças. E eles não podiam nascer do amor. É. Da sorte. Não tinha sexo. Não tinha sexo. Era tudo feito certinho pra você não ter problema genético. E um cara, que é o principal, ele nasceu da forma antiga. Da forma antiga. E tinha falha genética, como todos nós. Então ele não tinha acesso. Aí ele pegou a ajuda de um outro cara. E ele queria ser um piloto de um foguete, por exemplo. Ele queria ir pra uma expedição que ia ao redor do sol. E não podia, porque ele não era perfeito geneticamente. É. Então o que que acontece? Ele faz uma aliança, uma amizade com um cara que é paralítico, que era um nadador. É verdade. Que ficou... Sofreu um acidente, ficou paraplégico. O cara aparecia com ele. Ele assume o lugar dele. Assume o lugar do cara, o nome do cara. E ele faz todo o programa, passa. Só que um irmão dele, que era um tipo, um detetivo, descobre e quer impedi-lo de ir. Aí ele fala, mas eu venci você nadando no mar, porque eu te resgatei. Agora você vem me dizer que eu não sou capaz? Eu sou capaz. E tem uma cena que os dois estão nadando, vão para o fundo do mar, né? E o irmão dele fala assim, Vincent, me explica como você conseguiu. Como você tem energia? Ele falou, eu nunca guardei energia para voltar. O que? Olha que legal. Ou seja, eu vou para o fim, eu não vou perder. E o cara tinha o que perder. Aí o cara começa a afundar, ele salva o cara de novo. E aí, ou seja, o irmão não dedura, mas quando chega na hora de entrar na espaçonave, eles mudam o sistema, não é mais por urina e exame de sangue. Aí o cara que está fazendo ali o teste, vira para ele, deixa ele passar e fala, eu tenho um filho como você. Você é o herói dele. E aí ele vai. Esse filme é uma crítica do quê? A eugenia. A eugenia. A eugenia, exatamente. Porque a eugenia, desde Hitler, já era um sistema de criar uma raça ariana, melhor. É muito perigoso isso, tudo bem. Aí você começa a escolher só pessoas de olhos azuis, acima de 1,80m, QI acima de 130. Eu, por exemplo. Você que é uma sumidade. Eu, com 1,68m, que eu falo que é 1,70m, para dar uma roubada. Nasci em 70 e tenho 39 anos e meus olhos azuis aqui, que eu uso lente para não ficar muito lindo e coloco lentes azuis. Resumindo, você é 70 sempre, né? 70 sempre. Ah, o Lene, Lene. Ontem o Lene ficou, a gente trouxe aqui um convidado que era só o trocadilho ontem, né? Ele adora trocadilhos, né? O Wendel Bezerra ganhou de mim ontem. Então, veja, mas todos esses filmes, eles apontam para, vamos dizer assim, atividades da ciência. A gente está caminhando para isso, é. É. Então, hoje, o que eu vejo é a era do controle. Era do controle. A gente não tiver leis realmente para regulamentar isso, a gente corre o risco realmente de ter esse caminho de eugenia mesmo, de uma raça superior e tudo mais. E quem não tem dinheiro, como uma raça inferior. E quem não tiver, por exemplo, porque já vem o Elon Musk, ele está desenvolvendo esse chip para ir no cérebro das pessoas. É, o dono da Neuralink. E o que ele diz? Ele diz que ele está fazendo isso porque ele quer, na verdade, dar capacidade para o homem de enfrentar as máquinas. Que ele falou, daqui a pouco o homem, ele vai ser nada diante das máquinas. Então, eu quero dar para ele um boost, um impulsionamento para que o homem possa enfrentar. A grande busca do homem é da imortalidade, né? E essa busca, tem até um filme também muito legal, a gente falou de The Gattaca. Vê para a gente o nome desse filme. É aquele do Schwarzenegger? Não, é do... O cara que ele faz cópias dele mesmo? Não, as pessoas têm a vida dela, os dias da vida dela no braço. Ah, eu sei, vai diminuindo, né? É com Justin Berlake esse filme. Vê o nome. Cara, esse filme é muito bom, né? Muito bom. Os ricos compram a vida dos caras. Se é pobrão, está precisando de dinheiro, me dá cinco meses aí. Ou roubam, né? É roubam. Então, cara, é uma coisa muito louca, né? Isso daí. Quer dizer, tudo é o preço do amanhã. Preço do amanhã. Aliás, veja esse filme, é muito legal, cara. Mas esse outro que eu falei do Schwarzenegger, é aquele que, na verdade, existiam clones dele. Qual que é? Cada vez que a pessoa fazia um clone desse mês, tinha uma marca aqui, ó. Ficava uma marca aqui. Nossa. E o cara descobre... Não é com o Bruce Willis, não? Não, é com o Schwarzenegger. Não é o sexto dia? O sexto dia? Vê aí se é isso. O sexto dia é um sobre o apocalipse, não é? É que ele entra num programa, uma viagem que ele compra, e aí ele não está sendo perseguido. Não, não. E aí é o Vingador do Futuro. Você está misturando dois filmes aí. Não, eu acho que é o sexto dia. É o seguinte. Mas pode ser o sexto dia, sim. A história é o seguinte. O cara tem uma esposa. E ele... Não me lembro de que maneira ele acaba descobrindo que tem um clone dele. Aí ele vai atrás desse clone e ele descobre que tem uma big, uma high tech, uma dessas grandes multinacionais. Que na verdade eles produzem vida eterna através de copiar todo o cérebro da pessoa e colocar nos discos. E aí depois... Quando você está para morrer. Quando você está morrendo, ele... Pum! Ele pega um clone, faz um clone da pessoa fisicamente e transporta a mente dele com lembranças e tudo. E no final da história, ele descobre que na verdade ele é o clone. O cara que era o clone era na verdade o original, né? O filme é sensacional. Mas podia ser em vez de o clone, o corno, né? Porque, pô, tem outro cara pegando a boia dele, né? Então o que acontece? A gente percebe que todo esse avanço em direção à consciência, em direção à introdução de dispositivos como chips, nanorobôs, no cérebro de uma pessoa, esse ciente... Quando eu fiz, por exemplo, esses cursos da Universidade Singularity, Singularity, né? Que fica chato, fica meio fresco. Singularity. É. Eu fiquei doido. Eu falei assim, não é possível que esses camaradas estão falando de coisas a sério isso. Tem áreas de pesquisa que a gente nem imagina os avanços que estão sendo... E isso porque eles falam, por exemplo, que o mundo, esses caras, eles não veem o mundo apocalíptico. Eles dizem, não, o mundo não vai ter problema. Porque a gente vai conseguir reduzir a área de plantio para uma área muito menor e vai produzir muito mais. Eles falam isso? Falam isso. Eles falam, por exemplo, que você vai descobrir todas as curas, que você vai... Ou seja, a visão deles é uma visão super positivista em que o mundo só vai melhorar, entendeu? Que vai ter lugar para todo mundo. E nos filmes a gente só vê visão distópica, né? Tudo dá errado, né? Qual a chance de tudo dar certo? É perigoso mesmo. Então, assim, eu vejo que o controle, ele já está acontecendo. Hoje você está assistindo um filme, a televisão está te lendo. Sim. Você está ligado a um streaming, você está ligado na internet. Você vê na China que reconhecimento facial está em um outro patamar. A galera sabe, na rua está cheio de câmera, em tudo quanto é coisa, nos bares, nos estabelecimentos, você já sabe onde você está pela leitura facial. Então, assim, eu fico muito preocupado porque está tudo acontecendo de uma vez e está acontecendo no mundo inteiro. Eu viajo muito, eu vejo que essa... Mas não tem como também evitar, né? Não tem. Você não pode falar, não vou, vou ficar fora da internet. Tem uns malucos nos Estados Unidos que ficam totalmente fora, né? Mas é difícil, né? Eu uso tudo, mas não vou deixar nada por dentro de mim, não. Ah, é. Isso eu não vou. Ah, as pessoas falam, ah, mas, por exemplo, eu... Nem alienígena também, eu já falei que quero ter contato com alienígena, mas nada de sonda, esse negócio de sonda. Você vai beber onde você coloca, né? Nunca é num lugar bom, né? Você vê uma coisa. As pessoas hoje, você já tem dispositivos, por exemplo, de nanorobôs que são colocados dentro de pessoas que eles administram remédios, como por exemplo, insulina. Minha mulher colocou um chip que é, em vez de anticoncepcional, ele vai soltando aos poucos lá. Tem condicionante concepcional, você tem, por exemplo, insulinas em doses muito menores. Ou seja, esse tipo de coisa não tem problema. Já tá rolando. Já tá rolando. Só que isso tá evoluindo. Evoluindo pra uma área de controle. Agora, todos esses chips, eles estão ligados a uma nuvem. É. Não estão? Estão. Então, eles estão te sabendo onde você tá. Ah, você gostaria de todo lugar que você tiver, os caras saberem? Então, assim, eu vejo que a humanidade está avançando de uma forma muito rápida pra coisas que a gente não entende. Algumas pessoas têm me perguntado, Ilela, pastor, qualquer pessoa que pôs um chip no corpo, ela não tem mais chance de essa salvação? Não, claro que não. Claro que não. Por quê? Porque a Bíblia lá em Apocalipse 13 deixa clara uma coisa, que quando for a vez do anticristo, a pessoa vai saber o que é. Vai ser consciente da escolha. Ele vai falar, ó, isso aqui é o que vai permitir você tá ligado ao sistema, mas o preço disso é você adorar o fulano de tal. Entendeu? Agora, nós estamos vivendo num período de teste. Um período onde essas coisas acontecem voluntariamente. Vai chegar um momento que não vai ser voluntário mais. Assim como já houve um tempo que você podia ir e vir e hoje você não vai mais, se você não tiver um passaporte, alguma coisa assim. Então, cara, às vezes dá medo. Dá muito, né? Às vezes dá medo. Agora, voltando pra nossa questão aí do futuro da nação brasileira, eu espero muito que a gente continue a ter liberdade pra falar do amor de Cristo. Essa é a minha missão nesse momento. Corre o risco disso ser proibido um dia? Não agora, mas eu acho que no futuro será. E aí... Existem países que fazem isso? Existem países. Coreia do Norte, né? Coreia do Norte. Coreia do Norte, Irã, Síria. Exato. Você pode ser morto por isso. Em alguns países você perde status. Na China, por exemplo, você perde status. Você não recebe uma promoção, perde dinheiro. Ah, tá. Se você não tiver... Se você for um cristão assumido, porque lá tem a igreja oficial. Se você for parte de uma igreja subterrânea e te pegarem, você tá ferrado, vai preso. Mas se você fizer parte da igreja oficial, você aceita, entre aspas. Porque eles já sabem que você é um potencial inimigo do Estado. Agora, tem países como a Coreia do Norte, como a Índia. A Índia tá aumentando muito a perseguição. Paquistão, Irã, Síria. Que é devastador. Egito. Então, eu vejo de um lado um extremismo religioso que proíbe as outras religiões. Por isso que eu acho que também é muito ruim quando você vive num país onde uma pessoa é discriminada por ter um credo diferente. O que tá acontecendo na Nicarágua? Que tá tendo uma perseguição lá. Nicarágua, o Ortega, ele é comunista, obviamente. Como todo ditador comunista, a religião é o principal inimigo. Você sabe que o Marx, ele dizia que a religião era o ópio do povo. O que isso significa? Naquela época, o ópio, ele era usado não pro cara dar barato. O ópio era o analgésico. Você sabe que hoje os remédios mais fortes analgésicos, como o Tramal, o Oxidocontin, o Tilex, são derivados, são opioides. No caso, alguns Oxidocodona, o Tilex, que é parte do Tilenol e parte da Codeína, esses remédios todos têm o princípio ativo dos opioides. São os melhores analgésicos que existem. Quando as pessoas começaram a usar o ópio, foi pra... Tirar dor. Tirar dor, só que vicia. O que o Marx falou? O que o Marx queria? Ele queria que o mundo fosse pro pau. Ele tinha uma visão de uma guerra pandêmica, né? De uma pan-guerra, na verdade, em que todos os proletários do mundo inteiro se revoltassem contra os burgueses, contra os que detinham os meios de produção. Só que isso não aconteceu. Isso nunca aconteceu. Então, o que ele dizia que impedia que as pessoas tivessem consciência? A religião. Porque a religião pegava o camarada que... O Marx, ele ficou muito indignado contra os capitalistas. Por quê? Porque ele viveu na Inglaterra no início da Revolução Industrial. As condições de vida eram subhumanas. Então, ele dizia o seguinte, olha, esses camaradas que estão vivendo no submundo, ao invés deles guerrearem, o que eles estão fazendo? Eles estão indo para os cultos. Dizendo glória a Deus, Deus é bom, lá no céu tem uma coisa melhor. Então, aquilo servia como ópio. Tirava a dor e o cara não fazia a guerra. Então, ele, na mentalidade dele, era tem que estipar os cristãos. Por isso que todos os ditadores comunistas, quando eles chegam, eles acabam. E na Nicarágua... E hoje, na Nicarágua, ele está fechando igrejas, está prendendo padres e prendendo freiras. Lá, mais católicos, porque não tem muitos evangélicos. E ele, inclusive, diz assim, olha, vocês não creem na democracia? Quem é que coloca os bispos aí? Os bispos aí são colocados de cima para baixo. Não foram escolhidos democraticamente. Olha que argumento, né? Então, por quê? Porque uma pessoa não é chamada por voto, né? Ela é chamada por Deus, né? Então, assim, a gente percebe que... Posso pegar uma coisa? Pode, pode. A gente percebe claramente que as pessoas estão vivendo, caminhando em direção a essa era de controle. Quer mais um café? Eu quero. Também vou aceitar um. Lenny, o que o pessoal do chat está falando aí? Tem algumas dúvidas? Como que está? Tem umas perguntas aqui. O Rodrigo Ranciaro. Ele perguntou se nós não estaríamos divididos como judeus e samaritanos. Você está falando da situação pós-eleição. Será que é isso? Eu acho que é isso. Situação política, né? Com certeza. Com certeza. O que era essa divisão? Os samaritanos eram um povo, no ano 722 a.C., os assírios invadiram o norte de Israel e levaram as dez tribos do norte, chamadas do reino de Israel, levaram embora. E eles nunca mais voltaram. Só que os assírios, eles tinham uma metodologia. Eles colocavam, tiravam o povo do lugar e traziam pessoas de outro lugar para aquele lugar. Então, por exemplo, vamos pensar aqui no Brasil, São Paulo. Eles tiravam todos os paulistas daqui e botavam japoneses aqui. Dessa maneira, eles acabavam com a cultura. Só que sempre sobravam alguns locais que se misturavam com aqueles que foram colocados. E isso criava uma miscigenação. Então, os samaritanos eram um grupo de judeus misturados. Não eram puros. Então, eles desenvolveram uma nova maneira de crer. Eles tinham a sua religião de uma forma diferente dos judeus, que adoravam em Jerusalém. Então, os judeus e o povo dos samaritanos, eles não se bicavam. Para você ter uma ideia, o Judá fica no sul. Se você tem que ir para a Galiléia, que fica no norte, o caminho normal era passando pela Samaria, que fica no meio. O judeu, ele dava uma volta enorme só para não pisar no território samaritano. Eles tinham disputas. Só que Jesus, ele não se importou com isso. Ele foi até a Samaria. Ele falou com uma mulher samaritana, pregou para ela. Ela trouxe os seus familiares. Ele pregou para a cidade inteira. Só que os judeus, quando eles eram altamente, vamos dizer assim, puristas, eles achavam que os samaritanos eram um povo de menor importância. E que eram, na verdade, um câncer. E a pergunta dele é muito boa, porque hoje é mais ou menos isso. Se a gente pensar dentro da igreja, você pega um cristão que vota na direita. Ele olha para o outro cristão igualzinho. Jesus morreu por ele, só que ele vota na esquerda, como se fosse um cara inferior a ele. Se a gente extrapolar para a população brasileira, é a direita e a esquerda. Quantas famílias estão sendo divididas por causa disso? Gente que se ama, gente que tem o mesmo sangue. Muito triste, né? E ao invés de, sabe, falar, pô, eu te respeito, eu não concordo, mas tudo bem você pensar assim. As pessoas, não, quero que você morre, você entendeu? Tem gente, tem gente perdendo amizade. Tem famílias deixando de se falar por causa disso. Isso é triste, né? Muito triste. Então, uma bela pergunta. O que mais, Lenin? Ó, o canal do Alê, ele perguntou, ele fez uma pergunta da seguinte forma. Tudo isso tem ligação com a agenda da ONU 2030. Acho que ele está se referindo a essa ligação do homem com a máquina. Sim, a agenda da ONU 2030, ela tem 17 áreas fundamentais que ela está preconizando para que haja transformações mundiais até o ano 2030. Então, fala, por exemplo, de modificação do meio ambiente, fala de energia limpa, acabar com os combustíveis fósseis, fala sobre lutar contra os preconceitos, preconceitos étnicos, preconceitos de gênero, ou seja, a agenda ONU 2030 fala de uma série de mudanças que eles pretendem que sejam implantadas por todas as nações. Por que que hoje a ONU tem tanto interesse para que um nacionalista como o Bolsonaro saia? Por que que eles querem que venha uma pessoa que tenha uma visão mais globalista? Porque esses caras com a visão globalista, eles vão defender essa agenda. Entendi. Agora, um Donald Trump, um Bolsonaro, são vistos como pessoas que vão resistir a isso. Porque eles são nacionalistas, eles pensam mais no país do que propriamente de uma visão global. Então, muitos acreditam que essa agenda 2030 da ONU, na verdade, vai ser capitaneada pelo anticristo. Eu não sei nem se vai conseguir cumprir tudo que eles estão falando até 2030, mas se cumprir, é muito provável que o anticristo já esteja na Terra. 2030? É. Tem um tempinho ainda. Tem um tempinho ainda, uns oito anos ainda. Oito anos. Fala, Lili. Ó, o Evair Figueiredo fez uma pergunta aqui, ele fala assim, se a apostasia é antes da tribulação? Então, eu pediria para o senhor explicar sobre apostasia também, esse termo apostasia. Então, o prefixo apó, no grego, é para longe de. Estasis é o verbo emi, que é o verbo ser, estar. Então, apostasia significa afastamento ou, mais propriamente, divórcio. Fazer apostasia significa divorciar na Grécia hoje. Ah, eu vou fazer apostasia, vou me divorciar. Agora, a Bíblia diz que Jesus não viria sem que antes viesse a apostasia e a manifestação do homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, antes da vinda de Jesus, que eu acredito ser o arrebatamento, vão acontecer essas duas coisas. A apostasia é o quê? É o rompimento com a verdade. É o rompimento com Jesus. Você não está vendo aí um monte de igrejas que estão agora rasgando a Bíblia, dizendo a Bíblia tem que ter uma releitura, agora isso que a Bíblia diz não vale para hoje. Igrejas, que tipo de igreja está falando isso? Cristãs, evangélicas, inclusive. Não, é mesmo? De que a Bíblia não é assim como a gente pensa? Existem pastores que falam que a Bíblia precisa de uma releitura. Meu Deus. Que aquilo foi escrito, não por Deus, mas por homens. Isso é um sinal de apostasia. Mas a fé deles é baseada em quem, então? A fé deles é baseada nessa nova visão de mundo pós-moderno. Ou seja, eles pregam o Jesus só de amor. Olha, tudo bem, Jesus é amor, ele te ama do jeito que você é, você não precisa mudar, o pecado não existe. Essa é uma mensagem apóstata. Apóstata. É, apóstata é aquele que se divorciou da verdade, porque a Bíblia, se eu questionar uma coisa da Bíblia, se você perguntar para mim, Lamartinho, tudo que está na Bíblia você entende? Eu vou dizer para você, tem coisas que eu tenho dificuldade de entender, mas eu sei que é a verdade. Se tem alguma coisa que eu não consigo viver que está na Bíblia, eu falo para Deus, Senhor, eu sei que eu não estou cumprindo isso, mas é a verdade, sou eu que estou errado. Então, essa é a atitude humilde que Deus espera de todos nós. Agora, o apóstata fala, não, isso aqui não é possível. Não, isso não está certo. Isso aqui tem que fazer uma releitura. Bom, quem tem falado sobre isso é o próprio Papa, que diz que a Bíblia é um livro antigo, obsoleto, que tem que ter uma releitura. O Papa está falando isso? Já falou sobre isso. Mas não é só o Papa, não. Está cheio de pastores falando isso também. Não, eu entendo quando um pastor, até pastor que já veio aqui, falando que as pessoas interpretam errado a Bíblia, às vezes, mas não que era para deixá-la de lado. Sim, aí a gente pode até dizer, não, o cara pelo menos está, ele está sendo sincero. Não, eu entendo esse texto de uma forma diferente. Não, mas tem gente que diz, não, não é. Isso aqui foi escrito assim mesmo. Por homens e... Por homens eu não vou concordar. Então, para quem está com dúvida em casa, dá uma explicação para a gente, por que a Bíblia é a palavra de Deus, como ela foi inspirada, como ela foi reunida, pelo menos uma base, assim? Bom, a Bíblia é um livro que foi escrito num período de 1500 anos. Se você pegar... Desde o primeiro... O Velho Testamento e o Novo Testamento. Por mais de 40 homens diferentes, de culturas diferentes, em continentes diferentes. E quando você pega nessa diversidade e compara uma coisa com outra, ela tem uma unidade extraordinária. Os livros do Velho Testamento, chamado de Tanar, pelos judeus, que é um acróstico, Tanar, o T de Torá, que são os cinco primeiros livros de Moisés. Depois você tem o Nabiim, que são os profetas, e os Ketubim, que são os escritos, que são os demais. Esses livros, eles foram reconhecidos como canônicos, ou seja, inspirados, depois de uma grande averiguação... Debate, discussão... Debate, discussão... Por exemplo, existem livros chamados de Apócrifos, ou Pseudepígrafos. Então, tem vários, né? Tem vários. Macabeus, Tobias, tem o livro de Enoque... Enoque, né? Esses livros... Por que eles não são considerados? Judas. Judas tem o Evangelho. Mas esse não é nem Apócrifo. Esse é um Pseudepígrafo e já é um livro gnóstico, já é um livro considerado maligno mesmo. Ah, é? É, é maligno. Ah, só para deixar diferente, então... Os Apócrifos, por exemplo, os Macabeus. Primeiro e Segundo a Macabeus. São livros históricos. Tudo que a gente sabe... É real aquilo lá. Tudo que a gente sabe da guerra que houve dos Macabeus contra Antílco Epifânio, que era um sírio, um general sírio... Porque quando morreu Alexandre, quatro... Ele dividiu o reino dele em quatro generais. E aí, ficaram lá esses camaradas dominando algumas áreas. O Antílco Epifânio, ele era um sírio, um grego sírio, né? Da região da Síria. E ele chegou em Jerusalém, no Templo de Jerusalém. E ele botou um porco no altar de sacrifício e uma estátua de Zeus dentro dos Santos dos Santos. Nossa! Aí, um homem chamado Matatias, né? Ele se revelou, se rebelou. E ali criou-se uma revolta dos Macabeus que lutaram contra o Antílco Epifânio e botaram ele pra correr. Inclusive, nasceu ali aquela festa chamada de Hanukkah dos judeus. Ah, é? É. E isso tá tudo nesse livro dos Macabeus. Não, os Macabeus contam a história de como os Macabeus venceram o Antílco Epifânio. E é apócrifo. É um apócrifo. E por que ele não foi pra Bíblia? Porque os próprios judeus viram ali alguns nuances de coisas que não poderiam vir de Deus. Ah, tá. Então, por exemplo, tem um dos livros, né? No final, eu não me lembro qual que é, o camarada fala assim, olha, eu escrevi pra vocês, fiz meu melhor. Se tem alguma coisa aqui que eu não agradei, me perdoem. Pô! Você pode imaginar o Espírito Santo dizendo isso pra você? Não, né? Tipo... Eu é. Qualquer coisa... É o famoso quando alguém fala assim... É o isentão. Desculpa qualquer coisa. Eu falo, peraí, o que ele fez pra pedir desculpa por qualquer coisa aí, né? É o isentão, exatamente. Por exemplo, o livro de Judas, né? O livro de Enoque. Enoque é muito famoso, né? É um livro que foi citado, inclusive, pela Epístola de Judas. É porque ele coloca algumas coisas lá que... É um livro apocalíptico. É um livro apocalíptico. Na verdade, ele é uma compilação de vários livros que foram escritos entre o segundo e o primeiro século antes de Cristo. Não tem nada a ver com Enoque lá de Gênesis, que foi arrebatado. Quem que é esse Enoque? Na verdade, o livro de Enoque é uma compilação de alguns livros. Exatamente por isso que ele não é considerado canônico. Mas ele era... Ele fala de coisas verdadeiras. Foi citado pelo apóstolo Judas. Não o escariótico. O Judas... O outro Judas, né? Sim. O que ele fala sobre o... Ele fala sobre a vinda de Jesus. Eu vi o Senhor vindo com suas milhares de anjos e santos e tal. Ele vê o arrebatamento... Ele vê o arrebatamento não. É o armagedom. Então, ele é citado por Judas exatamente como eu cito Billy Graham, como eu cito alguma pessoa que escreve uma coisa bacana e põe numa mensagem. Mas ele não é necessariamente canônico porque não é inspirado por Deus. Os livros que são inspirados no Novo Testamento foram reconhecidos pelos apóstolos e pelos primeiros pais da igreja. E eles são inerrantes. Eles não têm incongruências. Quando você estuda profundamente, você percebe que eles são extraordinários. Um livro diz uma coisa de um evento e o outro, sobre o mesmo evento, diz uma coisa totalmente contrária. Não existe isso. Não existe isso. Existem, às vezes, visões com outros ângulos, mas eles se completam. Nos evangelhos, você vê que a visão de Jesus, de cada um, é um pouco diferente. Mas todos se completam, né? Por isso que eles são chamados de sinóticos. Sinóticos, que significa uma ótica conjunta. Então, Mateus, por exemplo, foi escrito para judeus. E ele queria provar que Jesus era o Messias. Marcos foi escrito para os romanos. Lucas para os gregos. Olha só. E João para a igreja como um todo. Então, assim... É fantástico isso. É fantástico. E cada um tem uma ênfase. Por exemplo, como é que ele provava que Jesus era o Messias? Para judeu. É. Ele tinha que citar as profecias bíblicas que falavam de Jesus. Então, é o livro que mais cita profecias sobre Jesus. Marcos está escrevendo para Romano. Romano não está nem aí se Jesus tem profecia. Ele é bom. É milagre. Ele é forte. Ele tem milagre. Ah, então prova. Exato. Então, o livro de Marcos é o livro que mais conta milagres. E tem uma palavra lá que fala que Jesus fez imediatamente que foi curado. E logo foi curado. Então, a ênfase dele é no poder. Tem uma urgência, né? Lucas, ele já escreve para os gregos e o ideal grego do homem perfeito. O grego, ele tinha o ideário do homem perfeito. Então, ele mostra Jesus como o filho do homem perfeito. Entendi. E João é o que apresenta Jesus como filho de Deus. Para o mundo. Então, quando você lê, às vezes você vê a mesma coisa contada. Você vê um nuance diferente do outro. Lucas era médico. Então, é o que mais dá detalhes, detalhes médicos de como Jesus curou, de que o camarada sofria. Desses apócrifos, algum fala sobre os anos perdidos de Jesus? Eu não me lembro. Eu acho que não. O que existem são comentários de agnósticos. Aquele papo que ele foi para a Índia. Que foi para a Índia. Isso tudo. Teve em Osasco até, né? Os caras viajam, né? Osasco? Já pensou? Jesus em Osasco. Nem existia ainda. Ai, meu Deus. Não teve... E aqueles do Mar Morto? Aqueles são os essênios. É? O que foram achados numa caverna? Os essênios é o seguinte. O judaísmo, ele era dividido em castas. Você tinha os fariseus, que é a torcida do Corinthians. Meu, eu sou muito... Relaxa, relaxa. Manda uma toalha aí, Lênis, por favor. O... Os fariseus era a torcida do Corinthians. Era a grande maioria. Os saduceus... Qual que era o centro da lei dos fariseus? A Torá. A Bíblia. Valeu. Qual que era o centro da lei dos saduceus? O centro da lei dos saduceus era o templo. Por isso que quando o templo foi destruído, eles deixaram de existir. Aí vocês tinham os herodianos, que era uma casta ligada a herodes. Você tinha os elotes. Os elotes eram... Era o... Sei lá, os... Que grupo mais radical que tem? É o Isis. Tá. Os caras que queriam ir pra goela dos romanos e ir pro pau. Os blocos... Black blocos. Black blocos. E você tinha os essênios. Quem eram os essênios? Os essênios eram um grupo de judeus que eles discordavam da corrupção que tinha no templo. Então eles se separaram. Eles saíram todos de Jerusalém e foram lá pras margens do Mar Morto, numa região que chama Kumeram. E lá eles ficavam pregando sobre o Apocalipse e copiando os livros da Bíblia. Ah, são cópias do livro da Bíblia, então? Que acharam isso? É, são cópias. Eu vou chegar lá. E duraram... É a maior descoberta arqueológica do século XX. É, absurdo. E ainda acham que tem mais coisa ainda por lá, né? Tem, porque são muitas cavernas, né? Então o que aconteceu? Eles ficavam lá copiando. Só que eles eram copistas espetaculares. Em que língua? Em hebraico. Em hebraico. Escreviam tudo em hebraico. Copiando os livros da Bíblia, mas eles têm os escritos deles também, eles escrevem poemas, tem uma série de coisas. Qual foi a grande vantagem deles terem feito isso? Eles viveram por volta do segundo século antes de Cristo. Agora, vejam. O livro de Isaías, por exemplo, Isaías escreveu por volta de 720 antes de Cristo. O livro de Isaías tem um capítulo, que é o 53, que é um capítulo tão específico sobre a morte de Jesus, que os judeus não acreditam que aquilo lá não pode ser escrito depois. Alguns acreditam até que foi escrito aquele capítulo depois que Jesus morreu. só que antes dos manuscritos do mar morto serem encontrados, que foi encontrado no ano de 1947, o texto da Bíblia mais antigo era o códex de Alepo, que era do ano mil depois de Cristo. Mais antigo. Mais antigo. Quando descobriram esses manuscritos... Em que superfície estava... É tudo em... Manuscritos. Em pele. Em pele. Em pele de... Animal. De animal e tal. Tratado, né? É, então. Só que eles copiavam lá, deixavam dentro de vasos, entendeu? Nas cavernas. Ali não tem umidade nenhuma. Então ficou dois mil anos ali e descobriram os dois... Aqui nesse porão não duraria dois anos, né? Com essa umidade que a gente tem aqui, né? Dois, assim, dois meninos beduínos estavam procurando uma cabrinha que tinha perdido. Ah, foi o acaso que acharam? Foi o acaso. Foi uma escavação arqueológica? Não, estavam lá. Foi no ano de 1947. Nossa. Eles jogaram uma pedra numa das cavernas porque falaram, se ela estiver lá, ela vai correr pra fora. Entendi. E bateu num vaso daquele. Falei, poc. Um barulho diferente? Aí eles falaram, nossa, que barulho é esse? Quando eles entraram, eles encontraram os vasos. E eles tiraram dali. E viram que tinha uma coisa muito antiga. Eles foram e venderam aquilo pra um sapateiro. Nossa. Esse sapateiro falou, isso aqui é... É valioso. Pode ser muito valioso. Esse sapateiro levou pra um professor de arqueologia. E esse professor falou, isso aqui é o maior achado arqueológico do século XX. Aí eles fizeram uma expedição, pegaram todos os manuscritos, ou pelo menos os que acharam, e todos os livros da Bíblia foram encontrados. Todos, mas não inteiros. Trechos, alguns capítulos. Mas o livro de Isaías foi encontrado inteirinho, inclusive o capítulo 53. Então ficou provado que aquele capítulo, que só falta botar o nome de Jesus, existia 200 anos antes dele nascer. Meu Deus. Você entendeu? Foi uma prova... Uma prova de que aquele capítulo 53, que fala do... É profética. Ele é profética. E não foi escrito, não pode ter sido escrito depois e dado um migueque. É, porque estava lá dois séculos antes. Que doideira. Agora, olha o detalhe. Eles comparam o Códice de Alepo do ano 1000 d.C. com esses Isaías de 200 a.C., eles são praticamente idênticos. Ô, pateu pizza. Olha só. Valeu. Quero. Olha só. Tem para os nossos visitantes ali também? Tem que ter, né? Já foi. Já foi. Os caras não esperaram. Estão comendo. Você entendeu? Quando você compara o de 1000 d.C. com 200 a.C. São 1200 anos. São idênticos. Praticamente idênticos. Agora, se de 1000 d.C. Comparado com o de 200 a.C. Eles são praticamente idênticos. Então, isso quer dizer que o de 700 a.C., que é o original de Isaías, só está 500 anos depois. Entendi. Então, significa que eles, de fato, copiavam perfeitamente. Perfeitamente. Ou seja, a Bíblia que a gente lê hoje, ela é muito próxima da Bíblia de verdade. E esses livros básicos dos judeus, que é o Torá, né? Sim. Eles são, eles são, é também comprovado, a autoria deles já foi comprovada, tem ainda dúvidas de quem escreveu. Não, a tradição oral, por exemplo, por exemplo, os livros de Moisés, está na cara que foi Moisés. Entendeu? Mas não é de próprio punho dele. Não. É uma tradição oral. Mas o Moisés, na verdade, ele escreveu, porque o povo que estava com ele era tudo iletrado. O cara culto ali era ele. Entendeu? Só que a gente não tem os chamados autógrafos, você não tem o manuscrito do Moisés. Assinado por ele? Você tem as cópias. Ah, entendi. Entendeu? Mas o que garante que o que ele escreveu é o mesmo que a gente tem hoje? Por causa dessa técnica que os escribas tinham. Eles copiavam exatamente igual, letra por letra. Faziam contas, conferências. No final da coluna tem um número de letras. É porque a letra é um número também, não tem esse negócio? Sim, no hebraico a letra é um número. Mas não é isso que eu estou falando. Não? Estou falando assim, eles contavam, para não errar, quantas letras tinha aquela linha. Vamos supor. 120 linhas. Para não ter uma coisa que fugisse. Aí chega no final das 120 linhas. Então, quando vai copiar a próxima vez, eles vão lá e contam tudo. E se cometesse um errinho, eles pegam aquele rolo inteiro e enterram. Não usam mais. Entendi. Então, a prova de que a técnica é perfeita é que quando encontraram manuscritos do segundo século antes de Cristo e compararam com o de mil depois, eles eram praticamente idênticos. Entendi. Então, a Bíblia foi inspirada e tem comprovações arqueológicas que atestam a data que elas foram escritas também. Não. Assim, as datas, elas são aproximadas? Como é? São aproximadas, porque a gente sabe o período que aquele livro foi escrito, mas não dá para saber exatamente a data. Por exemplo, o Pentateuco, que é a Torá, foi escrita por volta do 14º século antes de Cristo, porque foi quando Moisés ficou no deserto com o povo judeu durante 40 anos. Então, ele escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio é o último dos livros, que é uma revisão, na verdade, de tudo que aconteceu no deserto quando ele está para morrer. Outra coisa, quando tem, quando alguns, porque tem os livros na Bíblia católica, tem mais livros do que na Bíblia protestante, certo? Eles acrescentam os apócrifos. Por quê? Porque que para eles, mas vai comendo aí tranquilo, enquanto isso ele lê mais alguns comentários. Não, vou te responder isso. Porque alguns dos livros apócritos foram colocados depois pelos papas para justificar as doutrinas novas que eles colocaram. Que eram o que? Falavam o que? Purgatório. Ah, é? Coisas que não estão no Velho Testamento. Entendi. Nem no Novo. Aí eles vinham, criavam lá um concílio, acrescentavam uma coisa e tinha que escrever um livro para defender aquela área. Entendi. Mas eles mesmos reconhecem que aqueles são apócrifos. São quantos a mais? Eu não me lembro exatamente o número. O Lene pode dar uma olhada. Eu sei que tem eclesiásticos. 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 É, eclesiásticos, né? Pesquisa aí quantos apócrifos e quantos pseudepígráficos. E o que mais tem aí, Lene? É, a Elisa, ela está perguntando aqui sobre se de fato existe a citação na Bíblia sobre Lilith. É, então, de onde vem essa... Porque é bastante conhecido da primeira... Seria a primeira mulher de Adão. Primeira esposa de Adão. Exato. E que... A tradução rabínica. E também tem uma teoria de que ela seria a que tentou, né? A tal serpente. É. Ou que é esposa de Lúcio. Eu não sei. Eu já ouvi várias coisas. Não, não. Ela seria a primeira esposa de Adão que se rebelou. É. Na verdade, essa é uma teoria... Que não veio da costela dela. É, não. Não tem nada a ver com a Bíblia. Ah, não? Não. Ela seria, na verdade, um mundo pré-adâmico. Entendeu? Antes de Adão? É, antes da... No mundo adâmico, que é a descendência de Adão com Eva. Ela é anterior a Eva. Mas anterior a Adão também, não? Não. Ah, tá. Mas o que é o mundo adâmico? São os descendentes de Adão. Certo. Que é a raça humana. Certo. Lilith seria... Anterior? Anterior a Eva. E qual é a dela? Ela foi criada por Deus? Ela é o... Sim, foi criada por Deus, mas se rebelou. Mas isso é uma metáfora? É uma lenda? Não, não sei. Isso é uma lenda rabínica. Mas ela contém o ensinamento ou ela pode ter uma... Não, é engano. Ah, é? É um engano. Mas não existe isso. Se tivesse, Deus teria escrito. Mas os judeus acreditam na existência da Lilith ou não? Sim, existem. Ah, é? Principalmente a linha da Kabbalah. Exato. A Kabbalah é nada mais do que uma feitiçaria. Kabbalah hermética. É, a Kabbalah é a ala do judaísmo que se desviou da área tradicional da Torá, entendeu? E a Lilith... Porque o judaísmo... Mas não existe Lilith na Bíblia? A palavra Lilith, o nome? A palavra Lilith como Lilith não existe. O que existe são escritos. Escritos rabínicos a respeito disso. Entendeu? Mas não está. Não existe Lilith esposa de Adão na Bíblia. Ou algum espírito. Não, não. Não existe. Eu não me lembro disso. Eu já li a Bíblia muitas vezes. Você não lembra de alguma coisa? De algum estudo? De um demônio com o nome de Lilith? Não, é dado. Não tem. Eu lembro de alguma coisa. As pessoas que estudam, que estudam os demônios, as linhagens de... Falam de Lilith. Falam muito de Lilith. Então. Mas isso como um demônio. E sem ter base na Bíblia. Sem ter base na Bíblia. Mas como existem muitos demônios, castas de demônios que eles usam listas de nomes que não estão na Bíblia. Na Bíblia de... De arcanjos, de outros... Na Bíblia a gente tem... Eles dão alguns nomes de demônios, né? O único demônio na Bíblia que tem nome, além de Satanás, é Mamon. É, que é do dinheiro? Do dinheiro. É o único. É o único? É o único. Euzebú, não. Sim, euzebú. Euzebú é o senhor das moscas, né? Mas é o demônio? Não, mas é o próprio nome de Satanás. Ah, é só um nome diferente. Euzebú é Satanás. Tá. Quando falaram que Jesus expulsava pelo poder de Beuzebú, tá falando por Satanás. É um dos nomes de Satanás. Entendi. Fala, Nini. Ó, eu achei aqui... Bonita, já que tem, Fabi. Olha só. Tá frio aí? Tá. Coitada. Ó, sobre os livros apócrifos e os pseudoepígrafos, né? Apareceu aqui... Claro, a diferença entre apócrifos e pseudoepígrafos ou não? Ficou? Pra mim ficou. Porque os apócrifos, a diferença dos apócrifos pros pseudoepigráficos ou pseudoepígrafos, pseudoepígrafos, pseudoepígrafos é mentiroso. É. O apócrifo não é necessariamente, não é um livro mentiroso. Ele só não é histórico, ele só não é canônico. Ah, entendi. O pseudoepigráfico, ele é um livro que tem heresias bravas. Comprovadamente mentiroso, entendi. Agora tá bem claro. Como, por exemplo, o evangelho de Judas, entendeu? Tem o que fala que Jesus foi casado, né? Com a Marisa manda a lenda. Exato, essa é também uma lenda que eles teriam começado, né? Uma linhagem, né? Uma linhagem dos templários. Lá na França, né? Isso. Cara, tem um cara alto aí atrás. Mano, olha o tamanho. É o Pedro. Chega aí, chega aí, sem abaixar. Chega aqui do meu lado, corta pra minha câmera, vai aparecer o quê? Até o umbigo dele? Mano, olha o tamanho desse... Vai pra cá, vai pra cá. Olha, cara. Olha o tamanho desse cara. Fica de pé perto dele. Olha esse cara, velho. Olha aqui. Sou um anão. Corta pra cá, olha aqui. Cara, que ridículo isso. Bonitão, né? Aí já é... Aí já é... Deixa eu ver se é bonito. Uma milhares de numeradas... A moçada vai... Ele é quase bonito. Alguma coisa deu errado pra ele não ficar lindo. Sabe aquele que era pra ser lindo e errou algum detalhe? Faltou fechar o traço. Faltou fechar o traço, exatamente. Fala, Nenic. A pergunta que você vai fazer sobre isso. É, então. Aí aqui... Aqui no... Eu encontrei aqui na Pesquisando que são no total 112 livros. 52 no Antigo Testamento e 60 no Novo Testamento. Tá certo, pastor? De apócrifos ou pseudipigássicos? Ele tá falando só dos apócrifos aqui. Do pseudo eu não consegui achar esse número. Caramba, tudo isso? É, muita coisa. Muita coisa. É porque... É aquilo que eu te falei. Os caras não iam arriscar também. Eles tinham que ter certeza... E eles vão sendo inseridos na medida que eles querem introduzir algum tipo de novidade. Porque, por exemplo, qual a diferença da igreja evangélica e da católica? Os católicos, eles acreditam, além da Bíblia, eles acreditam na tradição. Tá. E que o Papa, quando ele tá ex-cátedra, ou seja, quando ele tá sentado na cadeira de Pedro, ele é inerrante. Ele não erra. Ele não erra. Mas eles acabaram de assumir que os papas erraram antigamente? Então, hoje, a própria igreja católica tá repensando isso. Mas durante séculos era assim. Já a Bíblia, não. Lutero, a primeira coisa que ele falou é só a fé, só a palavra. Então, a Bíblia passou a ser... Porque durante o período... Qual é o contexto histórico? Pro cara se rebelar, ele tava... Tinha um pessoal que não tava... Lutero era um cara que era um sacerdote. Que ele vivia com uma série de questionamentos, de lutas, porque ele tinha tentações. Era um jovem, era um homem, né? Provavelmente olhava pra uma mulher e desejava e tal. E ele, então... Um dia, ele tava lendo o livro de Romanos e ele descobriu que a salvação era pela fé e pela graça. E aquilo mudou a vida dele. Ele passou a más escrituras porque ele percebeu que ele não tinha... Que a igreja católica falava o quê nessa época? A igreja católica, ela trazia muito peso sobre o pecado. E tinha um indulto? Você tinha que... Então, as chamadas indulgências eram perdão vendido. Exato. Durante o período que Lutero tava vivo, né? Porque agora, dia 31, né? Nós tivemos aí o aniversário da reforma. Ah, é? De 1517, né? Fez 505 anos. Naquela época, o Papa tava tendo guerras no norte da Europa e ele tava no meio da construção da capela... Da capela não, da catedral de São Pedro, né? Que é aquela coisa... Vaticano. Absurdo, de bonito e enorme. E enorme e caríssimo, né? Então, o que que eles não tinham dinheiro? O que que eles fizeram? Eles criaram as indulgências. Ou seja, se você tem um pecado mortal que não pode ser perdoado, você compra o perdão. Isso é indulgência. Entendi. Então, eles faziam uma escritura. E Lutero viveu esse período. Viveu esse período. E tava revoltado com essas coisas. E aí, ele começou a ver isso, ele viu que aquilo era errado. Claro. E além de vender perdão pros vivos, eles começaram a vender perdão pros mortos. Nossa. Então, se meu pai foi um cara ruim e tal, eu lá pagava pra ele também. E pro céu? E ele se rebelou contra isso e escreveu 95 bulas, né? Dizendo onde tava o erro e tal. E ali começou uma reforma que se espalhou por toda a Europa. E ele foi perseguido por causa disso? Ele foi perseguido, mas o Lutero, o sonho dele era morrer pelo Evangelho. Mas nunca morreu. Porque 100 anos antes, tinha um homem que chamava o Ganso, o apelido dele. Ele foi queimado em Florença, na praça. E ele disse assim, podem matar o Ganso. Mas daqui a 100 anos vai nascer um cisne. E eles, vocês não vão conseguir matar. E 100 anos depois, nasceu o Lutero. Olha só. Esse cara chamava John Huss. E o Lutero, durante a vida inteira dele, ele provocava a igreja pra ver se matava. Porque ele não matava. E ele trouxe essa nova mentalidade em que, na época da Idade Média, as pessoas eram analfabetas, não sabiam ler. Agora, por que a reforma de Lutero deu certo? Porque o Gutenberg tinha criado a imprensa e imprimiu a Bíblia como primeiro livro. Porque antes ninguém tinha acesso. E aí, todos os escritos de Lutero, ele mandava pras pessoas lerem. Falando mal das coisas que a igreja católica fazia. E além disso, a ilustração de capa, ele sempre fazia com pinturas de um artista muito famoso que pintava pra ele. Então, um cara, não sei qual que é o nome dele, mas eu já li sobre isso. O cara é bom. Então, era um livretinho lindo. O cara lia falando mal dos desmandos da igreja. E aí, ele começa a convencer um monte de gente. Um monte de gente. Aí, houve a chamada reforma protestante em 1517, 31 de outubro. Que vai derivar angliquia, protestantismo angliquia. Desculpe. O que é isso? Quer que desliga o ar? Não, não. Está muito frio? Na verdade, isso não é reviciado, não. Não estou nem um pouco. Isso é mais alergia mesmo. O que você perguntou mesmo? Do que a reforma, quais religiões... A primeira igreja foi o luteranismo, né? Meu Deus do céu. Relaxa, relaxa. Lene, vai lendo por enquanto. Deixa eu pôr o remédio na linha aqui. Tem uma pergunta. Aquela pergunta foi respondida? Dos apócritos? Não, não deixa eu deixar de responder. Tem um comentário. Tem um... O Alan Wolfe, que ele mandou em espanhol. Eu tentei traduzir a pergunta dele aqui. Ele está pedindo a opinião do pastor sobre o livro do JJ Benitz. Chamado Cavalo de Troia. Depois a gente fala disso. Você leu isso? Ah, eu só te explico depois o que é. Bom, em relação às diversas denominações, né? É. Primeiro foi a igreja luterana. Mas a reforma se espalhou. Depois, por exemplo, João Calvino fez a reforma na Suíça. E ali nasceu a chamada teologia reformada, que são os presbiterianos e outros mais. Os anglicanos foi por conta, muito mais tarde, o Henrique VIII... Queria casar. Queria casar e a igreja não permitia. Ele rompeu com a igreja e criou a própria. Ou seja, até a reforma que começou direito, depois foi se tornando também político. Aí depois vem a contra-reforma. A contra-reforma foi o movimento da igreja católica de reagir. Porque estava perdendo... Eles perderam muito? Não, perderam muito. Muito, muito. A Europa, praticamente toda, tirando Espanha, Portugal, virou protestante. E França também ficou com o católico. Então ficou França, Portugal e Espanha. O resto, tudo o livro que ele fala, do JJ Benitz. Eu li o primeiro só. Você leu, Leni? Não li, não li. Eu já ouvi falar desse livro. Cara, o livro, pelo menos o primeiro, é muito bom. Os caras constroem uma máquina do tempo. Tudo é escrito como se fosse verdade. Um cara teve acesso a informações do Pentágono, não sei da onde, não sei o quê. E descobriram que teve uma máquina e voltaram para o tempo, para a época de Jesus. E os caras relatam tudo como se fosse verdade. Acompanhando a crucificação e tudo mais. Nossa, que legal. Você precisa ler. Eu preciso ler. Muito. A próxima vez que eu vier aqui, eu vou ler. Já vou ter lido. E tem seis ou sete. Aí também eu não consegui ler tudo. Aí os caras voltam. Virou uma série. Virou uma série e tal. Mas no começo, muita gente acreditava que era verdade. Porque ele coloca tudo como era feita a viagem e tal. O cara foi bem escrito primeiro. Mas o que ele falou? Não, ele só está pedindo a opinião do pastor sobre o livro. JJ Benitz, Cavalo de Troia. Operação Cavalo de Troia. Nunca ouvi falar muito. Eu pesquisei aqui. O Alan Wolf Miller, que mandou a mensagem, ele é argentino. Argentino? Ele é argentino. Ele pesquitava em espanhol. Eu adoro literatura. Vou ler. Vou ler. Eu leio aqui. É bem interessante. Tem aquele outro livro também, que eu não sei se a gente comentou na primeira live. quando esteve aqui, que é a Código da Bíblia. Esse eu li. Esse eu li em francês. Eu vi em português, que é um pessoal. Maravilhoso. Eu só não gostei. Olha, o livro. Eu estava vindo de Paris para São Paulo. Eu não durmo no avião. Não consegue dormir? Não. Eu cheguei no aeroporto, eu vi lá Código da Bíblia. Eu não tinha a mínima ideia do que era. Ele não é muito grande. Dá para ler em uma viagem, não dá? Sim, é assim. É grande. Eu li em 12 horas. Porque o voo de Paris para o Brasil deu 12 horas. Eu comecei a ler o livro, eu achei espetacular. Não é? Porque ele mostra que existe um subtexto, que não é a Bíblia, não é só o que está escrito, que todo mundo lê. Exato. Em hebraico, existe um código. Aí ele começa a mostrar algumas coisas. Por exemplo, você joga no computador o nome Isaac Rabin. Ele cria lá, faz as coisas. E dá várias palavras, né? E dá várias palavras. Então, por exemplo, estou falando do Isaac Rabin, porque eu me lembro. Lá de setembro também ele faz. Lá fala de três tiros que ele tomava. Exato. E aí, então, a ideia desse jornalista é que existia um código que deu escondido no texto hebraico, que só podia ser decifrado depois da época do computador. Exato. Antes, não. Então, eu fui ficando assim, assim, maravilhado. Eu conseguia parar de ler o livro. Aí chega no final, ele veio e diz que esse código foi mandado pelos astronautas. Astronauta não, pelos alienígenas. Ah, eu não lembro. Aí já... Aí, o cara do Ratarabá, que escreveu esse livro. Pois é, pois é. Busquem conhecimento. É, mas o problema desse livro, os críticos falam, é que é impossível você acertar o que vai acontecer. Não, ele só fala do passado. Exato. Ele não tem nada para o futuro. É, porque depois que acontece, você coloca no computador, você acha qualquer combinação possível. Exatamente. Rogério Vilela, podcast, não sei o que, você vai achar lá, entendeu? Podcast maior do mundo. Exatamente. Manda aí, Lênia. Eu queria mais uma pizza aqui, por favor, Fabi. Ó, é o seguinte. A Patrícia de Souza, ela está perguntando sobre a promessa do avivamento sobre o Brasil. Bom, nós já estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo. Eu, quando eu comecei a igreja que eu dirijo, né? A gente pode falar que a igreja, ela nunca teve tão grande ou não? A gente está aumentando ou diminuindo? Está aumentando demais. Demais. Mas e a apostasia? Também tem muita gente que está descrendo. Então, a apostasia, ela é aquele cristão antigo que foi perdendo o primeiro amor, foi ficando relativizando e vai embora. Mas é assim, a porta de saída é menor do que a porta de entrada. Para um que sai, entra um 10. É mesmo? Está assim? Ó, as igrejas todas lotadas, né? Eu me lembro que quando eu comecei, Vilela, eu pregava direitinho, todo domingo. Cara, dois anos teve uma pessoa que se converteu. Hoje, quando eu pergunto, quantos estão aqui pela primeira vez? É muita gente. É 40, 50, 80 pessoas. Qual a explicação para isso? A explicação é o YouTube. As pessoas vêm porque me conhecem pelo YouTube. Eu achei que você ia falar que é o final dos tempos. Não, o final dos tempos é também isso. Tem a ver? Mas veja, eu sempre perguntava assim, porque Jesus fala que o evangelho será pregado no mundo inteiro. É. Eu falava, mas Deus, por mais que tenhamos missionário, nunca vai ter o suficiente. Claro. Como é que a gente vai pregar para o mundo inteiro? Hoje, eu entendo, porque hoje pela internet, a minha palavra vai para o mundo inteiro. O teu programa vai para o mundo inteiro. Exato, exato. Aliás, é uma forma absurda de, cara, quando eu venho aqui, o que eu alcanço de pessoas que não são cristãs. Não, aqui fura muito a bolha. Você não tem noção. Cara do céu. Quer mais um? Obrigado, obrigado. Não tem noção de como fura a bolha. Eu vou almoçar num restaurante. Ô, pastor, eu te vi no Vilela. Falei, camarada, esse Vilela não está fraco. É verdade, cara. Tem muita gente assim que não é cristão ou que não, mas pega um trecho, né? Não, o que eu acho assim, sensacional, é que você é um cara... Eu não conheço outro entrevistador que nem você. Porque, primeiro, você é muito respeitoso. Pô, obrigado. Você não tem aquela pergunta capciosa, né? Não quer pegar o cara na... Não, não. E, ao mesmo tempo, de tudo que a gente fala, você já ouviu. Não tem nada que você fale que você nunca tem ouvido. Eu tenho essa sensação, às vezes, viu? Tudo que a gente fala aqui, fala, cara, eu já vi um livro, alguém já falou alguma coisa, eu vou conectando os pontos. Então, você faz perguntas muito inteligentes. E, assim, é incrível o número de pessoas. Ele é quase bonito, eu sou quase inteligente. Sabe aquele cara que falta um pouquinho pra ser inteligente? Eu sei tanta coisa. Mas você me fala, fala sobre isso. Eu falo, então, eu sei até aqui, ó. Falta aquele... Cara, mas você sabe de coisa e já ouviu gente aqui que eu nunca usei. Nossa, é verdade, é verdade, de neurociência astronauta, né? Como é que chama o gordinho que meio que fala de... O Sérgio? Nossa, o Sérgio Sacani. Nossa, cada vez que ele vem aqui, explode a minha cabeça. Não sei se você viu esse corte, que é uma coisa que, né, que ele falou. Se tivesse um... Imagina um planeta que tá há não sei quantos milhões de anos daqui, o cara colocar um telescópio e ele vai ver os dinossauros. Porque ele tá no passado, né? Lógico, lógico, ó, pra você ter uma ideia. Imagina, o cara tá vendo um dinossauro aqui. O sol tá mais ou menos, é... Quanto que é? 300 milhões de milhas da Terra. A próxima estrela tá 10 anos-luz. É, é. Imagina uma estrela que tá... Viajando na velocidade da luz que demora 10 anos. 10 anos pra chegar. Então o cara... E sabe quanto demora a luz do sol pra chegar na Terra? 8 minutos. A próxima estrela é 10 anos. Exato. O cara que colocar um... Observar a gente, tá vendo 10 anos atrás. Agora, se você pega e vê uma... Um brilho de uma estrela que tá 50 anos-luz, muito provavelmente ela já não existe mais. A gente tá vendo o céu do passado. O céu do passado. Eu conquistei minha mulher nesse papo aí. Tava assim, a gente, à noite, falei, tá vendo esse céu? Esse céu é do passado. Você pode estar vendo estrelas que você nunca mais viu. Ela falou, ah, é, me explique sobre isso. Quando viu, meu, aqui, ó, já tinha jogado o papinho. E depois ele fala que ele não é inteligente. Não, mas eu só... Eu escuto essas coisas e replico, não é? Fala aí, Lene. É diferente do Paquito, que ele... Ele acha que sabe mais do que ele sabe. Se você perguntar qualquer coisa, pergunta qualquer coisa. Ele vai ter a resposta. Errada, sim, mas ele tem. É que nem um cara... Eu te assisto muito, né? Às vezes eu dou risada. Teve um camarada aqui, que eu não vou citar o nome, que ele veio e tava junto com outro lutador de jiu-jitsu aqui. Ah, sim, sim. Eu não lembro. Chega uma hora que o cara vira e fala assim. Ele falou, isso aí é igual química. Aí o cara, orgânico ou inorgânico? Ele não sabia, não respondeu. Tô ligado, tô ligado. Aí ele falou, não, não vou te responder. Ele falou, ah, você não sabe, né? Tô ligado. Quase que eu escrevi lá, não. Não, diga pra ele que orgânico é quando é cadeia de carbono. Tem a ver com ser vivo e inorgânico. Então a verdade é que ninguém sabe tudo. A verdade é essa, que esse programa é maravilhoso pra quem quer adquirir conhecimento aqui. Não, demais. É demais, cara. E além do entretenimento, né? Você aprende, porque você traz gente muito boa aqui. De vez em quando tem uns malucos também, né? Tem, tem. Isso faz parte, né? Não tem umas coisas assim que o camarada depois que sai daqui você tem que fazer uns descarregos? Opa! E tem gente que é livre na mente que não topa vir aqui e depois a gente fala, ainda bem que não veio, não é? Exatamente. Chamamos um satanista aí que ainda bem que não veio aí, né? Você teve a manha? Sim, mas é satanista de TikTok também, né? Então, eu falo assim, é, Lúcifer, pá, pá, faz o dancinho. Você tá de brincadeira. É, ele não topou vir. Porque ele queria a noite, né? E a gente só tinha horário à tarde. Ele achou desprestigiado, né? Ele tinha vindo um outro aí à noite. Exatamente. Vamos lá. Ó, o Rafael de Matos aqui, pastor, pediu para o senhor falar se o senhor já teve alguma experiência de contato com o anjo ou o arcanjo. Eu já tive com o anjo. É, eu até vou completar essa pergunta, porque a gente teve aqui uma mulher que escreveu, a Mônica, né? Que escreveu vários livros sobre anjo e ela tem uma visão diferente, claro, da tradicional e tal. E ela falou sobre hierarquia, nomes de anjos e tudo mais. E eu queria completar isso. Aquela hierarquia que a gente vê de arcanjos, de tronos, potestades, tudo aquilo, tanto de anjos e demônios, isso é bíblico? É uma coisa criada. É bíblico. Ah, é? É bíblico. E a pergunta dele, se já teve alguma experiência, né? Então, você quer que eu responda primeiro da experiência ou da hierarquia? Fica à vontade. Vamos na hierarquia, né? Vamos na hierarquia primeiro. Bom, eu acho interessante pra caramba. O livro de Efésios fala de principados, potestades, poderes, domínios, as hordas da maldade. Então, existem rankings. E eles são espelhados? Sim. No mundo das trevas. Pra cada anjo existe um... Não se esqueça que todo o exército de Satanás saiu dos anjos. Exato. Um terço, né? Um terço. Um terço que caiu. Então, vejam, ele manteve o mesmo sistema de hierarquia. Entendi. Porque um arcanjo... O que é um arcanjo? A palavra ángelos, que é a palavra traduzida por anjo, né? Ele, na verdade, é um mensageiro. E o arquê... Malaquim também? Hã? Então, esse não existe. Esse é um dos nomes que são inventados. Ah, é? É. Nossa, achei que... Não, o que existe de nome mencionado de arcanjo, o único que é mencionado por nome é Miguel. Miguel? Miguel é arcanjo. Gabriel é anjo. Ah, não é? Não. Ele é um anjo... Você não achava também que era? Eu achei que Gabriel, Miguel e... Tem Rafael. E Rafael, é? Mas Rafael não tem esse nome na Bíblia. Ah, tá. Então, na verdade, assim, o único mencionado... O que é o arcanjo? O arcanjo, ele é um... A primeira classe de anjos, vamos dizer, o general dos anjos. E o território dele é uma nação. Por exemplo, Miguel é o arcanjo que luta por Israel. Mas a gente sabe que existe o demônio, que também é um principado. A palavra principado vem de arquer. Ele luta, ele é responsável, porque ele protege uma nação? Ele é por toda a nação, por todo o território daquela nação. Miguel. Então, é poderoso pra caramba. É poderoso pra caramba. Ele quem luta a favor de Israel. Por exemplo, quando o Daniel estava orando, lá em Daniel capítulo 9, durante 21 dias, depois de 21 dias, chega o Gabriel. Gabriel é o mensageiro de Deus. É ele que anunciou o nascimento de Jesus. Ele que chegou e trouxe toda a profecia do final dos tempos pra Daniel. Mas ele é o quê? Ele é um anjo mensageiro, poderosíssimo. Mas o anjo tá mais abaixo. Tá abaixo do arcanjo. Vejam como a gente sabe que ele é inferior. Ele chega pra Daniel e fala, Daniel, no dia que você começou a orar, eu saí. Demorou 21 dias. Ele falou, só que o príncipe da Pérsia me impediu de passar. Onde que estava Daniel? Era o principado da Pérsia. Onde que eles estavam? Eles estavam na Pérsia. Entendi. Então, quando ele saiu e que ele foi entrar no território... Tinha um cara que dominava aquele território. O principado. O principado. Era um demônio do mesmo nível de um arcanjo. Entendi. E ele não tinha ranking pra lutar com ele? Ele não tinha ranking. Ele não conseguia passar. Aí ele fala, mas eu clamei a Miguel, que veio ao meu encontro, e eu passei. Isso tudo demorou 21 dias, enquanto o Daniel estava orando. Então, dali a gente fica sabendo o seguinte, que do mesmo jeito que tem o Miguel, que ele é o campeão, o general de Israel, você tem o demônio pra cada nação. Então, no Brasil, você deve ter um príncipe, um anjo, um arcanjo, mas você tem um principado também. Agora, o nome desses camaradas, a gente não tem. A gente tem o nome de Miguel, porque ele vai estar no conflito do final dos tempos. Ele que derrota... Ele que derrota Satanás. Mas Lúcifer ou Satanás, ele não é um arcanjo. Não. Ele é um querubim ungido. Ele era superior ainda. Como assim? Ele é o único anjo na Bíblia que recebe o nome de querubim ungido. Porque imaginei que querubim estava abaixo também. Não. Como que é? Os querubim e os serafins são os seres mais próximos do trono de Deus. Ah, tá. Eles não são guerreiros. Não. Isaías 6, ele tem uma visão do trono de Deus. Ele viu os querubim e os serafins dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. Então, Satanás foi a criatura criada por Deus mais bela e mais perfeita. A música era parte da sua vestimenta. A música foi criada para ele adorar a Deus. Só que ele era tão extraordinário que ele quis ser igual a Deus. Aí ele caiu. E aí ele levou um terço dos anjos. Por que esse termo ungido? Que é o bem ungido? A palavra ungido tem a ver com a posição de liderança. Então, ele era o primeiro nos céus. Ele que liderava toda a adoração nos céus. Ele que conclamava para todos os seres angelicais adorarem ao Deus Todo-Poderoso. Só que ele estava muito próximo do trono e ele falou, mas abaixo. Ele achou que ele era... Ele falou, eu vou subir acima do trono de Deus e vou estabelecer o meu trono acima das estrelas do Altíssimo. E os anjos têm liberabítrio? Ele tinha decisão? Naquela época tinha, hoje não mais tem. Hoje não é que não tenham. Não vão mais se rebelar. Entendi. Quando ele se rebelou, ele convenceu um terço dos anjos a virem com ele. Aí eles foram precipitados nos... E o mais maravilhoso é pensar que Deus a qualquer momento poderia ter impedido isso. Mas ele nunca vai impedir a liberdade. Por isso que aquele lance que a gente começou falando sobre livre-habito, que não tem... Claro que tem. Por isso que eu estou dizendo, isso é mais uma mentira do diabo. Porque se não tem livre-habito, eu não tenho culpa de ser assim. Exato. Entendeu? E isso que é difícil de eu entender. Ao mesmo tempo que tinha livre-arbítrio e Satanás se rebelou contra Deus, Deus sabia que isso ia acontecer. Todo tempo. Deixou e já sabia qual ia ser o final. Portanto, olha só essa pergunta, hein? Será que Satanás não estava a serviço de Deus para criar o mal e ter uma contraposição e a gente entender que existe o mal e existe o bem? Porque se só existe o bem, qual é a nossa vantagem? Não sei se eu fui claro. Claríssimo. Essa é a pergunta mais comum na teologia. Tem pessoas que acham que ele não... Assim como Judas, tinha que ter entregue Jesus. Mas Deus poderia condenar uma pessoa se não tivesse liberdade? Não. Mas ele vai condenar. O fato de Deus saber não significa que ele interferiu. Não, mas a minha pergunta é se ele não é uma peça importante. Não, ele foi importante no sentido de que... Talvez se não fosse ele, outro anjo faria. Não, talvez nunca tivesse essa queda. Então, o que aconteceria é uma... Seria um mundo perfeito. Então. Mas não foi. Deus conhece não só o que é, mas o que seria. Mas a gente não teria a noção do mal, do errado. Não, se ele não tivesse caído, não teria entrado o mal no mundo. Então. Mas ele que Deus criou o mundo e o universo com a possibilidade... O livre-arbítrio pressupõe o bem e o mal. O que é o mal? Se rebelar contra Deus. Entendi. Na hora que ele se rebela contra Deus, só que ele não era um Zé Mané. Não. Ele era o ser mais poderoso das criaturas de Deus. Então, ele se rebelou e Deus permite. E olha que interessante. A Bíblia fala de três céus. Como permite até hoje também que eles atuem, né? Claro. Poderia também. A Bíblia fala de três céus. O terceiro céu é onde está o trono de Deus. É o lugar mais sagrado, mais... É o Deus, os seus anjos, está no terceiro céu. Todos os anjos ou alguns? Todos os anjos. Todos estão lá no terceiro céu. É o terceiro céu. O apóstolo Paulo, quando ele foi arrebatado, ele foi ao terceiro céu. Ele viu o reino de Deus. O segundo céu é onde estão os principados e potestades. Ah, não é no inferno. Não. Como a gente imagina. Ele está nas regiões celestiais. É o segundo céu. E o primeiro céu, o primeiro céu é o firmamento. É esse céu azul que você vê. Mas não tem na Bíblia que o Lúcifer ou o Satanás vai, às vezes, até o terceiro céu para falar com Deus e... No livro de Jó, ele foi lá. Ele tem acesso ainda, então? Tem acesso. Isso é muito difícil de entender. No livro do Apocalipse, capítulo 12, diz que ali ele vai ser definitivamente expulso dos céus numa guerra de Miguel e os seus anjos contra Satanás e os seus anjos. E aí ele vai arrastar um terço das estrelas. Por isso que a gente sabe que é um terço de demônios. É. Para a terra. E aí ele não vai ter nunca mais acesso. Mas aquela primeira guerra que ele caiu, ele caiu para o segundo céu? Ele foi expulso da posição que ele tinha nos céus. E foi condenado para uma posição inferior? Inferior. Aí ele fica nas regiões celestiais, que é o segundo céu. Que é onde ficam os nossos espíritos? Para onde eles vão? Não. Quando a gente morre, o nosso espírito vai para o terceiro céu. Ah, vai para o terceiro? É, Jesus falou para o ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É o terceiro céu. O paraíso é o terceiro céu. O segundo céu não é o purgatório também. Não. O segundo céu é onde estão os principados e potestades. Alguns afirmam que é no universo, em algum lugar do universo. E o inferno, o que seria? O inferno tem duas palavras para inferno no Novo Testamento. Uma é o Hades, que é o lugar onde os mortos, que não tem Cristo, ficam esperando o juízo final. A camarada morre e vai para lá. Tá. O espírito dele. O corpo fica na terra e o espírito vai para lá. E o inferno final, que é o lago de fogo, que no grego é Geena. Eu já vi essa palavra. Geena, terra de Inom. Tem outro nome para Geena, não tem? Geena. Não, Geena ou Geena, né? Tá. Esse é o lago de fogo que arde com chofre e tal. Esse é o lugar onde vai ficar eternamente Satanás e os anjos dele e os perdidos. Não tem nada lá. Por enquanto, não tem nada. Vai ser inaugurado com o anticristo e o falso profeta. São os dois primeiros inclinos. E o abismo que às vezes... Tem o abismo ainda. É, que fala quando o demônio, quando Jesus expulsa, não me jogue. Vai para o abismo. Então, abismo é uma terceira palavra. No grego é abis. Que é um lugar mesmo. Por exemplo, no Apocalipse, fala que alguns demônios serão liberados do abismo. Mas não é segundo o céu. Não é nem o Hades e nem o Geena. É um lugar onde estão presos os demônios da época de Noé, que se relacionaram com as mulheres e tiveram os chamados nefilins, os gigantes e tal. Eles estão presos. Eles estão presos lá. Entendi. Por isso que a gente sabe que esses demônios hoje não fazem mais isso. Tá. Só para finalizar a hierarquia, então, qual que é a... Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar aqui em Efésios 6 e já vou te falar. Mas se quiser, procura lá também. Não, mas eu tenho aqui no meu... E depois sobre a tua experiência, se teve alguma experiência... Eu tive uma experiência tremenda. O anjo, a gente consegue olhar para ele ou é como Deus que é uma... Você não... É impossível você... Depende em que nível de visão você está tendo. Porque você pode ter uma visão, por exemplo, espiritual de olho fechado. Isso você pode ter. Agora, quando você tem de visão aberta, é complicado. Eu vou contar a minha experiência de ter visto anjo e também demônio. Que é a descrição que... Já viu a representação e segundo a descrição da Bíblia, fica um ser assustador, né? Tantos olhos, tantas asas e não sei o quê. Quer ver, ó? A primeira... A nossa luta não é contra a carne e o Sam e sim contra o principado. O principado é arque. Que é de arcanjo. O mesmo prefixo, tá? Só que para demônio não é arcanjo, é principado. Depois em potestades, que é exocia. Potestades são seres espirituais que são poderosos para atuar em áreas específicas. Não países. Não países. A área deles é a área, por exemplo, na área da sexualidade, na área da violência. Droga, essas coisas. Na área de droga, que são seres muito poderosos, mas que não são... Que não dominam territórios físicos, eles dominam áreas, né? Depois ele fala dominadores, né? Aqui, Cosmo Crator. Aqui fala, literalmente, príncipe desta era. Então, são demônios que atuam no tempo. Como assim? Por exemplo, eles atuam trazendo uma certa tendência, um certo viés para um lugar durante um tempo. Entendeu? Então, são esses os Cosmo Crator, ou o chamado dominadores desse mundo. E as forças espirituais do mal é a Halé. São os soldados rasos. Então, essa é a hierarquia. Mas essa é dos demônios. Demônios. E dos anjos. Dos anjos, o que a gente tem são querubins, serafins, arcanjos e anjos. E ainda você tem os seres viventes, que aparecem lá em Apocalipse, que são seres que parecem, alguns afirmam que até são os serafins. Porque ele tem quatro caras, tem seis asas. Eles têm semelhança aos serafins lá de Isaías, né? Capítulo 6. E existe a ideia do anjo da guarda, um anjo para cada pessoa? Eu não tenho dúvida. É? Eu não tenho dúvida. Ah, a Bíblia fala, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livram. Os anjos, eles cuidam de nós. A Bíblia diz que eles são ministradores. Mas tem um anjo, por exemplo... Muito provavelmente você tem um anjo, um ou mais, né? É que eles não atuam num espaço que a gente entenda. Ele pode estar aqui, pode estar em outro lugar ao mesmo tempo, de outra pessoa? Não, não. Existem duas coisas diferentes. A dimensão espiritual deles é uma outra dimensão, não é um mundo físico. Tá. Mas se eles estão aqui, eles estão enxergando, como se fosse por um buraco de minhoca, eles estão enxergando a nossa dimensão. Tá. E atuando. E atuando. Eles podem, inclusive, estar aqui na nossa dimensão, só que estando em outra dimensão, porque senão eles incorporariam. É. Mas, por exemplo, do jeito que a gente falou que um demônio pode colocar pensamentos ruins... Ele pode até entrar numa pessoa. O que o demônio? Lógico. Sim. Mas os anjos, eles também atuam soprando, falando alguma coisa? Os anjos, eles nos protegem. Eles não influenciam no... Podem influenciar também. Falando alguma coisa? Pode. Você para de beber Coca-Cola. Não, eles podem dizer assim, não vá por aí. Ah, é? E você achar que... Você fala, poxa... É, eu acho que, putz, não é legal. Não é legal por aqui. Aquele cara, não gostei daquela pessoa. Pode ser um... Eu não tenho dúvida que eles fazem isso. Entendi. Mas eles não incorporam. Não. Eles não incorporam porque nós já temos o Espírito Santo habitando em nós. Então, o propósito de entrar na vida de uma pessoa não é um propósito de Deus para os seres angelicais. Mas os demônios, eles querem possuir na força, né? Entendi. A experiência que eu tive, quando eu era novo ou convertido, eu estava uma vez em Belo Horizonte e a gente teve um culto maravilhoso, a presença de Deus. Sabe aquele culto que você... Aí eu fui deitar e falei, Deus, eu queria tanto ver um anjo. Porque eu vi muita gente testemunhando. Ah, eu tenho medo. Eu posso pedir isso ou eu posso me assustar com o que eu vou ver? Você pode pedir, ué. Então, mas eu posso me assustar. Ou eu posso falar, eu quero ver, mas de uma forma que eu não me assuste. Existe esse pedido? Então, eu pedi. Sem nenhuma... Sem restrição. Ah, meu Deus. E eu estava lá deitado e eu, Senhor, eu quero ver um anjo, 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 Senhor. De repente, eu senti um arrepio do meu lado aqui. O espírito falou assim, pode virar porque ele está aí. Me deu um pavor. Então? Eu falei, Deus, pelo amor de Deus, tire esse anjo daqui agora. De olho fechado? Eu, de olho fechado. Falei, tire esse anjo daqui. Você sentiu uma coisa poderosa? Eu sentia a presença dele. E medo? Um medo, um pavor terrível. Mas na Bíblia também fala, o pessoal fica com medo, não fica? Quando vê anjo, a pessoa não aguenta, ela cai. Passaram muitos anos, eu era novo, convertido aí. Então não abri o olho, não vi. Não abri, não vi. Passaram muitos anos, um dia eu estava na minha casa, eu levantei, eu senti vontade de orar, fui para o meu escritório. Eu me dobrei, dobrei o joelho, fiquei orando, fiquei falando com Deus e eu comecei a sentir uma presença maligna, Vilela. E quanto mais eu orava para aquele demônio ir embora, mais eu senti a presença dele. E aquilo foi crescendo de um tal jeito e eu me lembrei daquela experiência que eu tinha pedido para Deus tirar. Naquela hora eu falei, Deus, eu nunca mais eu vou temer, porque eu sentia que por trás de mim, anjos de Deus estavam, mas eu sentia que na minha frente tinha o demônio. E que estava rolando algum tipo de batalha. E eu comecei a orar, 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 quanto mais eu orava, mais eu senti a presença dele. Aí eu falei, eu lembro até hoje, eu falei, agora vai ao racha. Olha, eu vou abrir o olho. Quando eu abri, ele estava aqui, ó. E aí? Era um demônio. Eu lembro até hoje do olho dele. Para. Amarelado. Uma pele toda encoraçada, cravejada de brilhantes. Era um principado. E ele falou com uma voz roca comigo, uma voz grossa, dessas culturais. E começou a falar comigo, eu entendi o que ele falava, eu falava em língua estranha, ele entendia o que eu falava. E qual que era o papo? E ele falava assim para mim, eu vou fazer de você um bruxo muito famoso, abandona isso aí, porque eu vou te engrandecer. E começou a falar comigo desse jeito, cara. E eu comecei a repreender, eu falei, eu jamais vou te servir, eu sempre vou servir a Jesus, eu sempre vou servir a Deus. Comecei orando, falando, e eu sabia que eu estava dizendo isso, e ele me tentando. Aí chegou uma hora, eu senti que Deus estava me dando vitória, e ele foi levado para o fundo do meu escritório, entrou no meio da estante. Quando eu saí dali, andei em um corredor grande, cheguei lá no meu quarto, a Lília estava de joelhos, ela falou assim, esse quarto está infestado de demônios. Ela não sabia de nada do que eu tinha experimentado, mas eu vi com os olhos abertos, foi a única vez que eu vi um demônio com os olhos abertos, mas aquele dia eu senti a proteção de Deus. Então não te deu medo por causa disso? Porque os anjos estavam ali comigo. E eu já vi outras vezes anjos em que de relance, que eu chego num lugar, eu olho, eu vejo a presença dos anjos, mas de relance, não assim olhando, daquele lá eu abri o olho e ele estava na minha frente, entendeu? E muitas vezes, muitas vezes Deus fala, vai por aqui, eu desvio, aí acontece alguma coisa naquele caminho que eu ia. Então os anjos, eles podem ser vistos pela fé, porque a fé que abre o portal do mundo espiritual. Agora, tem pessoas que têm visão aberta, a Lília, por exemplo, tem visão aberta, direto. Vê sempre. Vê, fala e fala, ó, Deus mostrou isso, eu vi isso, e aí é batata. Quando ela fala, eu já posso esperar, porque vai acontecer. Entende? Eu sou uma pessoa, sim, que eu não tenho muitas, nunca tive muitas experiências nessa área, mas as que eu tive foram muito verdadeiras e muito reais. Por exemplo, eu tive uma experiência no centro de São Paulo, ali perto da Praça da República, que foi uma das experiências que mudaram a minha vida. Eu saí daquela galeria, lembra daquela galeria que tinha de rock nas 24 de maio? Eu fui ali, comprei uns livros, ali tinha uma livradinha evangélica, você lembra? Ainda tem a galeria do rock. Tem a galeria do rock lá, então, tinha, era famosa, né? Eu desci ali na 24 de maio e estava indo em direção à Praça da República, para ali pegar um ônibus para ir para a minha casa. Eu vi uma pequena multidão. E aí eu parei, curioso, para ver o que era. Eu tinha comprado três livros e tinha um cara com olhos vendados. E o cara estava adivinhando, pegando carteira de identidade, os caras, ele sabia tudo. E eu fiquei, isso aí é grupo, isso aí é mentira, isso aí tem um ponto, tem alguma coisa aí, não acreditei. O cara começou a vir, cada um, ele apontava, ele dizia. Quando ele apontou para mim, o cara falou, eis aí um homem de Deus que acabou de comprar três livros. O cara subiu um arrepio, assim, ó. Falei, Deus do céu, o que é isso? Aí o espírito falou para mim assim, esse é um espírito de adivinhação. Comece a orar, eu comecei a orar baixinho em línguas, ele começou a errar. Tinha alguém soprando para ele, um demônio? Não, o demônio estava soprando, eu repreendi. Aí o cara que estava companheiro dele falou, você errou. O cara estava com o olho vendado, ele virou para o meu lado. Ele se ligou. Ele virou para o meu lado e falou, tem alguém atrapalhando aqui. Eu falei, pronto, eu vou tomar um pau aqui dessa multidão. Então, existe pessoas que adivinham, mas por causa de... De demônios, espírito de adivinhação na Bíblia. E isso não é bom. Não é bom você se abrir para esse tipo de coisa. Porque ele engana as pessoas e quem abre para essas coisas vai ficar endemoniado. Entendi. Enquanto eu estava orando, o cara não acertou mais. Aí o espírito falou, agora vai. Eu andei uns 200 metros, ele falou, volta. Quando eu voltei, ele estava acertando tudo de novo. Aí Deus falou assim, eu te trouxe aqui para te mostrar o mundo espiritual. Agora entra na livraria que eu vou te mostrar o que você vai fazer. Eu entrei... Na mesma livraria? Não, numa outra livraria ali perto. Eu comecei a procurar, nem sabia o que era. E de repente eu vi uma área escrito Nova Era. O espírito falou, pegue esse livro. Eu comprei. Depois daquilo eu li 80 livros sobre Nova Era. E Deus falou, agora você vai avisar o mundo do que está acontecendo e o que vai vir mais para frente. Vilela, é tão real. Um dia eu estava no meu quarto, deitado com a Lilian. Nova Era. Cristais. Todos esses enganos, essa coisa de Era de Peixes acabou, agora Era de Aquários. Tem que quebrar os paradigmas da Era de Peixes. É uma nova mentalidade. Isso tudo é o espírito engano. Enquanto eu estava ali, deitado um dia no meu quarto, no meio do processo de ler aquele monte de livros. Eu vi um demônio entrando, de olhos abertos, com uma névoa. Ele veio e começou a me fechar a garganta, me sufocar e eu estava perdendo o ar. Eu comecei a tentar falar o nome de Jesus, não consegui até que escapou. Jesus! Quando eu falei isso, pum, fui liberto. Deus falou assim, agora eu vou te levantar nessa nação. A nossa igreja era pequenininha, não tinha 150 pessoas. Deus falou, você vai fazer esse projeto e você vai falar para o mundo sobre Nova Era. Cara, eu fiz um evento, tinha um amigo meu que era meu discípulo. Ele era filho do dono da Impar, do Atacadão, um cara poderoso. Eu fui dar esse curso numa universidade em Ribeirão. Ele ficou tão maluco, ele falou assim, eu vou patrocinar para você ir para um lugar grande. Eu falei, aonde? No Ayambi. Nossa. Aí tinha dois auditórios, tinha um menor de 1.200 e um de 3.500 que era o Elis Regina. Falei, vamos no menor. Ele falou, não, vamos para o maior. Falei, cara, ninguém me conhece. Como é que eu vou num negócio de 3 mil? Nossa igreja tem cento e poucas pessoas aqui, que nós vamos passar uma vergonha lá. E o meu povo começou a orar, orar e orar. E eles diziam assim, tinha as mulherada que falavam, doida de pedra, né? Eu estou vendo a fila indo até a marginal. Eu falava, ai Deus, o senhor só bota doido no meu mar. Não importa um negócio desse. Sabe o que aconteceu, Vilela? No dia do evento, no primeiro dia, tinha 5 mil pessoas. Cabia um 3.200. Só que lotaram até, assim, no segundo dia, tinha 20 mil para fora. E até a marginal. Naquele dia, tinha um deputado da Universal. Ficou tão maluco do que eu falei, que um mês depois eu estava com um programa nacional na Record. Aí meu ministério começou a explodir. E Deus foi mudando a minha vida por causa desse negócio. Agora, o sobrenatural era uma coisa tão grande que no primeiro dia na estreia, quando eu falei do Maitreya, Maitreya é o nome do anticristo que tem na maçonaria. Maitreya? Maitreya é o anticristo. Quando eu falei do Maitreya, no telão, porque tinha mais de 10 mil pessoas lá fora. Tinha quase 21. Todos os telões de fora, o som parou. E a gente ouvia a multidão lá fora. É, é. Porque como só cabia 3 mil e 500 dentro, tinha umas 20 mil lá fora. Naquela hora, Deus falou, repreende. Eu levantei numa garra, numa coragem, eu falei, em nome de Jesus. Demônio, você não tem autoridade. Tira as mãos agora de todos esses cabos, não sei o que lá. Puf, voltou. Do nada. Aí a gente só ouviu o povo lá. E foi maravilhoso. A partir daí, eu comecei a correr o Brasil. Todo lugar que eu ia pregar, esse mesmo tema, quando chegava naquela parte do Maitreya, parava o negócio. Em todos os lugares, até nos Estados Unidos, quando eu estava gravando num estúdio americano, falando sobre esse tema. Quando chegou nessa parte, parou. O demônio vinha. E até hoje, Guilherme, quando eu falo do anticristo, muitas vezes eu estou fazendo live cá e eu tenho que orar. Falar, agora você não pode entrar aqui. O espírito que atua é alguma coisa. O mundo espiritual não é brincadeira. Chegou uma hora que eu até avisava, em Londrina, nós somos para o principal teatro da cidade. Eu cheguei para o técnico de som e falei, olha, vai chegar uma parte que eu estiver falando assim e o som vai parar. O cara virou para mim e falou, ah, o melhor som que tem aqui é meu. O cara não era cristão. Eu falei, vai acontecer isso. Você pode escrever que vai acontecer, porque em todo lugar acontece. Até fita, cassete, sabe, de VHS, que eu ia em cidadezinha pequena. Chegou naquela parte, pum. Não deu outra. Chegou naquela parte, o negócio gripou. E eu levantava já na autoridade, no nome de Jesus, repreendia. Aí aquela massa de gente se convertendo. Porque o cara chegou para mim e falou, o que é isso? Falei, isso é um mundo espiritual. Agindo no mundo material. Esse espírito quer me resistir, porque eu estou deflagrando, estou dizendo quem ele é. Então, cara, o mundo espiritual, ele existe. Quando você sente uma tentação, quando você sente, sabe, uma raiva, quando você tem uma depressão muito profunda, um pensamento ruim. Sabe como é que você vence isso? Você vence adorando a Deus, glorificando a Deus e repreendendo. Eu não te pertenço, eu não te sirvo, eu sou do meu Senhor. E aí você vai. Então, o mundo espiritual é assim, os anjos, eles vêm para fazer essa guerra. Contra os demônios. Agora, quanto mais nós estamos chegando perto do final dos tempos, mais os espíritos malignos estão ganhando legalidade por aquilo que a gente falou antes. Ganhar legalidade e a gente dar espaço. A gente dando espaço para que eles atuem. Então, quando você se envolve com alguma coisa, você faz uma coisa assim, abertamente voltada para aquilo. Por exemplo, no teu caso aqui, você é um cara que entrevista todo mundo. Essa é a tua missão. Mas quando passa um negócio desse, você tem que fazer um descarrega. Você tem que chegar e falar, Deus, limpa isso aqui. Aqui, eu e o Lenny, a gente faz de vez em quando, né? Tem que fazer mais vezes. É, tem que fazer mais vezes. Então, o mundo espiritual é... Porque às vezes dá uns pausas estranhos aí, né? Que estiga esquisito. E assim, a mentalidade, os espíritos malignos da nova era nos últimos dias, é frieza espiritual. O que eles geram na pessoa? Gera incredulidade, gera preguiça, dúvida. É frieza. Porque quando a coisa se manifesta, é muito difícil você fazer um demônio que está envolvido com a nova era se manifestar. Porque ele não quer manifestar. Porque ele prefere ficar na surdina. Ele prefere que você não mostre que ele existe. Por que Deus me permitia fazer aquilo? Nos Estados Unidos, cara, eu estava num estúdio do Canal 22, numa cidade que se chama Clearwater. Eu ia lá, gravava programa pra três meses. Eu tinha um programa na Record, eu ia lá. Programa de meia hora, todo sábado. Eu ia lá. Esse meu amigo tinha um hotel lá, eu ficava no hotel dele de graça. E aí eu ia pra Clearwater e gravava. Eu fazia 13 programas. Então eu gravava pra três meses. Quando chegou no dia que eu fui falar sobre isso, os caras técnicos, tudo em inglês. Eu antes de mais nada, eu falei pra ele, meu amigo, vou te falar uma coisa que você não vai entender. Mas vai chegar uma hora que é muito provável que... Deu algum problema? Deu algum problema no seu equipamento. O cara falou, não, fica tranquilo. Isso aqui é equipamento de última geração. Eu falei, não, você não está entendendo. Eu estou falando de uma questão espiritual. O cara olhou pra mim e falou, esse cara está maluco. E eu fui lá, comecei a pregar. Quando chegou na hora, pum! Parou tudo. O cara ficou uns 40 minutos tentando voltar. E ele falou, eu não sei o que está acontecendo. Não liga. A força está aí, não liga. Eu falei, você me permite orar? Onde que está o seu suíte? Ele não está aqui. Botei a mão e falei, demônio, sai agora. Porque eu vou glorificar o nome do meu Deus. Sai agora. Puf, voltou. O cara olhou pra mim e falou assim... Que era um canal evangélico. Ele falou assim, toda a minha vida. Eu nunca vi isso. Eu achei que isso não existia. Mas você me avisou. E Deus permitiu. Tenho amigos que iam aqui comigo. Eu fui uma vez pra Guaíra, lá na divisa com o Paraguai. Era uma igrejinha que eu botei uma fita de VHS numa televisãozinha. Você acredita que na hora que chegou naquela hora, o miserável também atrapalhou a televisão? E tudo do Maitreya? Quando falava do Maitreya. De onde vem esse nome? Esse nome é o nome que a Nova Era usa. Maitreya é um nome que vem... É um espírito do hinduísmo. Eu nunca... Não sei nada de maçonaria. Mas pelo que me contaram, né? Ele é invocado no 17º grau lá. Eu não vou dizer se é verdade ou não. Porque eu posso estar cometendo aqui uma hora. Mas esse Maitreya, dentro da visão da Nova Era, é o cara que vai ser o líder do mundo, que vai unificar o mundo inteiro em torno da paz e vai levar uma Nova Era. É o anticristo. Pode ser o anticristo. E quando eu falava sobre ele, toda vez que eu falava sobre ele, acontecia isso. Porque aí eu deflagrava, eu dizia as coisas que ele vai fazer e parará, parará. E sempre tive muita luta espiritual nesse sentido. Por isso a minha chamada, embora seja um cara estudioso. Agora acabei de lançar um curso de panorama da Bíblia inteiro. Já nem está vendendo mais, porque eu só deixei 10 dias vendendo. Mas assim, eu tenho conhecimento para muitas coisas. Eu sou estudioso. Mas eu sinto que Deus me chamou para falar sobre essas coisas. Então o que Deus me fala? Filho, você se prepare espiritualmente. Você tem que estar com a tua vida limpa. Porque se você tiver brecha, o inimigo vai te derrubar. Então assim, nós estamos vivendo nesse tempo. E por isso que eu creio que o chamado da igreja... Como é que a igreja de Cristo, Vilela, ela venceu o Império Romano? Ela não venceu com arma. Ela venceu no poder do Espírito. E venceu no amor que eles tinham, no testemunho deles. E a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 13 que... Eles o venceram pela palavra, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então a igreja não tem que ficar pregando, sabe, ideologia. A igreja tem que ter um... Adorar político. Tem que ter um... Adorar político. Tem que ter um testemunho poderoso, entendeu? Eu fico muito triste quando as pessoas ficam idolatrando uma pessoa. Exato. Não acho que ele seja o culpado, não. Não é ele que é o culpado. É as pessoas. Quando eu vi a mito... Que mito o quê? Que mito o quê? Teve até gente dizendo... Ah, não é Tom, que o nome dele é Messias. Eu falei, não, agora misericórdia. Agora passou dos limites. Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. E eu quero deixar claro. Não tem nada a ver com ele. Ele nunca se colocou dessa maneira. Mas as pessoas gostam de eleger um... Não, fazem isso com o Lula também. Com o Lula também, ou seja... É em Deusão, né? Não podemos colocar ninguém. É Deus. Por isso que eu digo o papel da igreja. Não é depender de ninguém. É maldito aquele que... Maldito homem que confia no homem. Não é que eu não confio no Vilelo. Não, eu não coloco a minha vida... Exato. A confiança da minha vida em você. A minha vida depende de Cristo. E é isso que é a mensagem da igreja. Se a igreja perder essa mensagem, ela perdeu... Por mais que a gente tenha família, amigos e tudo mais... A experiência com Cristo, com Deus é única e individual, não é? E intransferida. Não tem como... Sua mãe é muito... Ela acredita em Deus e tal. Ela pode orar por você, mas é uma coisa sua com Deus, né? Em algum momento você vai ter que dizer sim pra ele. Em algum momento você vai ter que assumir essa bucha. Cara, eu já tô com 61 anos. Eu me converti aos 19. A minha vida inteira eu experimentei um Deus bom. Eu já tive enrascadas em situações que se Deus não entrasse, eu seria destruído. Eu também tenho umas histórias aí que... Só com Deus mesmo explicando como que eu saí. Então, é maravilhoso. É maravilhoso. Todo dia, antes de dormir, eu falo... Deus, eu sei que o Senhor vai cuidar de mim essa noite. E quando eu levanto de manhã, eu falo... Senhor, eu quero viver hoje pra Tua glória. Me ajuda, me ajuda a vencer as lutas, as tentações. Não deixa eu cair, sabe, em alguma cilada que eu não tô vendo aonde vem. Então, isso é a coisa mais tremenda. É óbvio que a gente fica, né, inserido no contexto. A gente, muitas vezes, a gente fica amedrontado com as situações que a gente enfrenta. É ansioso. Ansioso. Acho que a ansiedade é o que eu mais tenho que lutar, é com a ansiedade. É o que os rabinos dizem o seguinte. O passado não existe mais. O futuro não existe ainda. Se eu não viver o presente, então quando? Exato. É agora, cara. A tristeza vem do apego ao passado e ansiedade é o apego ao futuro, né? É isso. A tristeza pode vir de uma ferida que não fechou no passado e a ansiedade por um medo de que aquela ferida se repita, que aquele fracasso se repita. A fé nada mais é do que confiança. Cara... Confiar no que não vê. No que não vê. E saber que Deus, se você... Olha, Deus nunca, mas nunca, né? Paquito, você que está aí atrás. Deus nunca vai te obrigar a nada. Mas o dito... Então eu já sei que meu chefe não é Deus. Definitivamente. Porque ele te obriga. Ele é, mano. Claro. Está vendo? Deus nunca obriga a nada. Essa daí. Mandou bem. Mandou bem. Foi ligeiro. Foi ligeiro. Agora, no momento que você fala, Deus, eu quero que o Senhor cuide da minha vida. Ele cuida. Cara, quando eu me converti, eu tinha 19 anos. Eu fui aquele jovem que fez tudo que não devia por rebeldia mesmo. Eu tinha dor, eu tinha rejeição. Eu queria bater no mundo. Eu queria brigar com todo mundo, sabe? O cara que, com 19 anos, você fala, ó, jovem tem esperança. Eu não. Eu enxergava todo mundo como gente que queria me ferrar. Mas quando eu encontrei Jesus, eu falei, Deus, estou entregando a minha vida. Cara, Deus só fez o bem para mim. Deus só fez o bem. Ele me deu uma pessoa maravilhosa, que é a Lilian. Que eu estou casado há 39 anos. Deus, que a gente vive muito bem. Muito bem. Sabe aquela pessoa que você fala, meu Deus do céu. Eu prefiro morrer antes do que ficar viúvo dela. Deus me deu uma filha. Me deu dois netos, um gênero maravilhoso, amigos. Cara, ele me protege. Eu sou um favorecido. Você pergunta, você merece? Eu não mereço nada. A única coisa que eu faço é dizer para ele, Senhor, eu quero te glorificar. Eu quero que o Senhor seja glorificado na minha vida. E conta comigo. Conta comigo para que a minha vida fale para o mundo. Eu adoro vir aqui, Vilhela. Por quê? Porque aqui eu vou falar para pessoas que não estão lá dentro da igreja. É. O meu público é um público cristão. Então eu falo a maior parte do tempo para o cara que já sabe. Mas quando eu venho aqui, eu falo para um cara que talvez nunca ouviu. Exato. Porque parece estranho, mas tem gente que nunca ouviu, nunca teve acesso a uma palavra, a um ensinamento, a Bíblia. Tem muita gente ainda que precisa ser alcançada. E eu falei que a gente vai ter uma presença especial aqui e vou manter isso aí. Até o final a gente vai falar sobre ele. Quem que é? É Deus. A gente vai ter uma presença aqui, pedir uma oração a essa presença aqui. E no final eu quero que a gente tenha mais pessoas convertidas ou pelo menos que escutem o... Eu podia fazer um apelo para... Claro. Eu queria até dizer o seguinte. Nós estamos vivendo um momento muito difícil no Brasil. No mundo, mas principalmente no Brasil. Também sinto isso. Mas hoje eu vejo que tem tanta gente que está triste porque as esperanças caíram por terra. Tem gente que está com raiva. Tem gente que está querendo que tudo exploda. Eu quero dizer para... Eu vejo muita raiva, muito ódio. Muito. Como eu nunca vi na minha vida assim. O que Deus tem falado comigo é que a gente tem que amarra. Quem que vai fazer a unidade desses dois lados? Quem vai fazer se não for a igreja? Como é que você pode exigir de uma pessoa que não tenha Deus? Uma pessoa que está olhando até mesmo para a igreja como se fosse um secto de pessoas odientas. Então, o que Jesus está esperando de nós? Jesus está esperando de nós que a gente tenha amor por todo mundo. Amor por aquele que pensa diferente da gente. Eu acho que é bacana demais você viver num país onde você tem o direito de exercer a sua cidadania, de defender o que você acredita. Mas, cara, a eleição vai passar. Mas as vidas vão ficar. As vidas são eternas. Então, como eu posso querer que uma pessoa que pensa diferente de mim se exploda? Sabe? O evangelho é o amor de Jesus. A igreja tem que levantar com essa mensagem. E o que eu quero dizer para você é que peça perdão para Deus se o teu coração está assim. Peça perdão para Deus. Diga, Senhor, eu quero sentir o teu amor por mim. Porque foi isso que mudou a minha vida. Não foi uma religião. Eu me converti, Vilela, ouvindo uma música. Uma música que dizia como agradecer a Jesus o que fez por mim. Cara, eu vi aquela música, era como se eu estivesse entrando, sabe? A presença de Deus dentro do meu peito que eu não me aguentava. O que eu vi eu estava deitado no chão de bruxo, chorando. Dizendo, Deus, se você me aceita com tudo que eu tenho de ruim, muda a minha vida. Cara, eu fiquei três dias como se eu estivesse no Nirvana. Sabe? Quando eu voltei para a minha casa, eu encarei meu pai, que foi um homem que eu fazia cinco anos que eu não falava com ele. Quando eu falei para ele, pai, me perdoa por tudo. E eu abracei uma paz, um amor que eu estava sentindo por ele. Ele ficou assim me olhando. Eu já te contei isso, né? Primeira vez que eu vim aqui. Mas a minha vida mudou. Eu mudei, eu me tornei uma pessoa amorosa. Hoje, as pessoas falam, pastor, você fala do amor de Jesus. E toda vez que eu falo de Jesus, eu me emociono. Sabe por quê? Porque eu sei de onde eu vim. Eu sei que eu era uma pessoa que ninguém dizia que eu ia virar boa coisa. Eu vi meus professores da escola dizendo, não tem jeito com esse moleque. Eu na quarta série, eu entrei com cinco anos no primeiro ano. Eu com oito anos, eu já estava na quarta série. Eu era um ano mais novo que todo mundo e eu bati em todo mundo. O diretor chamou minha mãe e falou assim, não tem mais jeito com esse menino. Eu vou expulsar ele. Minha mãe falou, eu vou cortar os dois pulsos se você fizer isso. Eu cresci com dor, com ódio, com raiva, com vontade de, sabe, brigar. E de repente eu descubro que tem um Deus que me ama. Que Jesus morreu por mim. Então, quando eu falo dele, eu me emociono porque é para isso que eu existo. Eu durante muito tempo, eu não falei nada sobre posicionamento político. E os meus seguidores falaram, pastor, quando você vai deixar de ser isentão? Eu falava, Deus, mas eu não quero assumir um lado e perder os outros. Eu não tenho medo, eu sou um cara corajoso, eu não tenho medo de assumir posição. Mas aí eu falei, tá bom, eu vou falar. Vou falar que eu vou votar no Bolsonaro, porque eu acredito que ele defende os meus valores. Mas, cara, acabou. Acabou, agora eu quero voltar a falar de Jesus de novo. Eu não quero mais ficar falando disso. Eu quero falar do amor de Cristo. Eu quero falar para você que Jesus salva, que é ele quem vai transformar uma humanidade. Então, Vilela, é isso, cara. Mas fala para aquela pessoa que está em casa, como eu já tive vários momentos desse, que você está sem esperança, que você não sente mais a presença de Deus ou nunca sentiu, em alguns casos aí, e tem aquela sensação de que o mundo é só áspero, que só tem tristeza e não vê perspectiva nenhuma. Então, alguém que está vendo essa live ou alguém que possa ver esse programa lá na frente que caiu esse vídeo, esse corte no colo dessa pessoa por algum motivo. E eu digo para você que está vendo esse corte ou esse trecho agora, que se você está vendo esse vídeo, talvez não seja por acaso. Então, é contigo, pastor. Querido, eu queria te dizer que não importa o que você tenha feito, não importa que pecados você tenha cometido. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu quero te dizer que existe um amor que é tão poderoso. O amor de Cristo mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou o meu passado, mudou o meu presente. Eu vivo para Ele desde os meus 19, hoje eu tenho 61. E muitas vezes eu errei, muitas vezes eu não fui fiel como deveria, mas Ele nunca deixou de ser fiel a mim. Então, eu quero dizer para você, que se o inimigo está dizendo que você não tem jeito, eu quero te dizer que tem jeito sim, porque Ele tem poder. Ele tem poder para quebrar as cadeias da tua vida, para quebrar as drogas, para quebrar, sabe, os pecados, para quebrar esse sentimento de rejeição, de dor, o ódio, o medo. Eu quero dizer que Ele te ama. A Bíblia diz que esse Jesus, Ele deixou 99 ovelhas que estavam no aprisco, para ir buscar uma ovelhinha. E Ele colocou nos seus ombros e trouxe com muita alegria e disse, vamos celebrar, porque eu achei a ovelha que estava perdida. Eu quero dizer que talvez o teu pai tenha te abandonado, a tua mãe tenha te abandonado. Talvez você tenha ouvido a vida inteira que você não tem valor. Mas eu quero te dizer que você tem valor para Deus, tem valor para Jesus, que você pode ser o filho pródigo. Talvez você já tenha sido uma pessoa que amou a Deus, uma pessoa que viveu para Ele, hoje está distante, está tolada no pecado, ou então está aí sem saber que Ele se importa com você. Eu quero te dizer agora que em nome de Jesus, todas as cadeias que estão sobre a tua vida estão quebradas, porque há poder no nome de Jesus. E eu uso este nome agora para declarar salvação, não importa qual seja o teu problema, qual seja a guerra que você está enfrentando. Ele tem poder e Ele te ama. Ele te ama a ponto de ter dado a vida por você. Então entrega a vida para Ele. Ora comigo e diz assim, Senhor Jesus, entra na minha vida, muda o meu coração, perdoa os meus pecados. Senhor, eu quero entregar meus medos, minha ansiedade, eu quero entregar, Senhor, aquilo que eu não consigo vencer. Ajuda-me a vencer. E Senhor, agora milhões de pessoas vão estar ouvindo essa live. Eu declaro agora esta unção, ó Deus, que transcende o tempo e o espaço. Esta palavra permanecerá transformando a vida das pessoas. Por quê? Porque é um nome, sobre todo nome, é um nome maravilhoso de Jesus, que pode entrar na tua casa, fazer um rebuliço. Você é amado e aceito por Ele. Basta você dizer, eu quero. Porque Ele jamais vai te obrigar a nada. Mas se você disser, eu quero, Senhor. Teve um pai que uma vez trouxe, um filho endemoniado, e ele chegou para Jesus e falou, Senhor, se Tu podes, cura o meu filho. E Jesus falou, se podes, tudo é possível ao que crer. E aí aquele homem disse, eu creio, Senhor. Mas em seguida ele disse, ajuda-me na minha falta de fé. Talvez você seja como esse pai, que quer crer, mas que está sem fé. Então eu estou dizendo agora, que Jesus vai te ajudar na sua fé. E vai te ajudar. Então diga, Senhor, eu quero me entregar a Ti. Eu entrego a minha vida, eu entrego o meu futuro, eu entrego tudo o que eu sou a Ti, Senhor. Eu creio que o Senhor pode me salvar. E se você está orando dessa maneira, saiba que a tua história vai ser transformada como a minha foi. Vilela, saiba que Deus te ama também, meu querido. Deus te ama muito, mas muito. Ele cuida de você. Ele te levantou. Ele tem te honrado. Mas sabe o que Deus ama em você? Ama o seu coração, a tua humildade, a sua simplicidade, e o seu desejo. Ele conhece todas as suas lutas, suas dores, as suas ansiedades. Não tenha medo do futuro, porque Deus conhece o futuro, Deus conhece o fim no começo. E Ele te criou para um propósito extraordinário. Você fala para milhões, não para aqueles que são de religião, que estão dentro das quatro paredes, mas você tem sido uma porta aberta para o Evangelho ser pregado. Senhor, eu quero orar, Pai, pela vida do Vilela, pela sua família. Posso fazer um pedido? Pode. Não sei se eu vou conseguir falar, mas eu queria pedir muito oração para o meu pai, que está muito doente. Semana passada, ele foi diagnosticado com mal de par, eu só estou com depressão profunda. Às vezes, eu acho que eu não consigo. Não consigo. É muita ansiedade, eu não sei o que fazer, entendeu? Então, desculpa de ser egoísta, mas eu queria pedir principalmente por Ele. Não, não é egoísmo. Porque Deus ama quando a gente pede oração a Ele. Pede para Ele. Eu vou orar por Ele. Qual é o nome dEle? Gilberto. Senhor, eu oro agora primeiro pelo coração do Vilela. Ele está triste, Senhor, porque é o seu pai. E Ele, Senhor, gostaria muito que o Senhor pusesse a mão sobre Ele. E a minha oração, Pai, é que o Senhor faça uma obra na vida dEle. Que no lugar da depressão venha a paz e a alegria. E também o Vilela, Senhor. Coloque no seu coração certeza de que o Senhor é um Deus todo poderoso. Deus capaz de curar a enfermidade, mas capaz também de dar força para enfrentarmos a enfermidade. Eu não sei qual é o teu propósito, Senhor, mas eu sei que o Senhor é bom. Então, Senhor, fortalece o Vilela. Fortalece a sua fé e fortalece o seu Pai. Fortalece, Senhor. Tira a tristeza e dá no lugar da tristeza a alegria, a esperança e a fé, Senhor. Porque, Senhor, essa vida passa, mas aquele que está contigo vence todas as lutas. E eu declaro o nome sobre todo nome, o nome de Jesus, sobre este lugar, Senhor. Todos aqueles que vierem aqui, Senhor. Que nenhum deles deixe, Senhor, demônios ou qualquer coisa ruim, mas que o Senhor blinde este lugar, porque este lugar é um lugar onde o Senhor é glorificado e pessoas vêm aqui, ó Pai, para testemunhar da sua fé. Então, Senhor, eu peço a tua bênção, a alegria, renova o coração e as forças do Vilela, Pai. Porque o Senhor o tem abençoado. Que ele enxergue isso, Senhor, e que ele entregue isso nas tuas mãos, porque o Senhor vai fazer. A tua palavra diz, confia no Senhor de todo o teu coração, Vilela. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Senhor, o Senhor é um Deus de cura. O Senhor é Jová Rafa, o Deus da nossa cura. Então, Pai, toca na vida do Pai dele. Como o nome dele mesmo? Gilberto. Toca na vida do seu Gilberto, Pai. E opera o milagre, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor. Obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado a todos vocês. E, Helene, pode encerrar. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Curta esse vídeo, se inscreva em nosso canal, torne-se membro e comam o Jujuba. Exato. Até mais. Beijo para todo mundo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.